Estamos no ar. Boas notas. Prazer em estar com todos vocês. Quero agradecer as inscrições de todos, a presença aqui. O Matheus Rossi me comunica, ele e o Maicon, que estão na cobertura da técnica. Quero agradecer também aos dois por todo o aporte que demanda fazer essa primeira aula. Cursos, e-mails, plataformas, materiais, etc. Sejam todos muito bem-vindos. É uma experiência pra vocês e é também uma experiência pra nós. E devo agradecer a todos os camaradas do IELA. Nós completamos 15 anos no ano passado, 16 anos, agora em julho, de existência do IELA. E já fizemos muitas atividades, muitos cursos, minicursos, eventos, etc. E pra nós é muito gratificante o fato de que a gente sempre encontrou uma grande repercussão num trabalho que é basicamente de orientação crítica. Não é? E é muito bom tê-los aqui pra uma primeira experiência sobre o estudo sistemático da obra de Hegel, que nós vamos começar com a fenomenologia. É claro, eu já quero dizer aqui, porque a gente discutiu com todos os camaradas que estão aqui, que nós estamos de olho também na ciência da lógica, mas passinho, passo a passo. Vamos pouco a pouco avançando pra chegar na ciência da lógica e ter um domínio completo, aspiramos, da obra hegeliana. E eu já quero apresentar aqui, estar com a nossa equipe toda, que é um grupo de trabalho. Eu queria contar os antecedentes desse trabalho aqui, que é duplo. Primeiro foi um encontro que eu tive com o economista, professor, meu amigo, e quero contar aqui, vão me delatar, que também foi meu aluno, no século passado, o Sandro Grisa. Nós nos encontramos num carnaval lá em Olinda, me desculpem a nota pessoal, e ele disse que tinha lido Hegel, a dialética e a fenomenologia. E aí eu convidei pra ele dar um minicurso aqui no IELA. E há dois anos atrás, precisamente, chequei as datas hoje, ele deu esse minicurso que foi muito produtivo pra aquelas 20, 25 pessoas que assistiram. E, pessoalmente, foi absolutamente gratificante. E eu queria ser, quando eu vi a exposição do Sandro, eu disse, eu quero ser que nem ele. E aí começamos a pensar, eu aqui, a ideia de um curso dessa natureza. E nesse ano, eu definitivamente chamei o Sandro, ele veio com a Samanta, que vai entrar aqui também, que é mestranda em filosofia aqui na UFSC, e estuda Hegel e a Fenomenologia, e nós começamos a pensar esse curso. E, naturalmente, esse curso seria presencial. Mas eis que teve a pandemia. E, na pandemia, a gente decidiu, então, não só... Era impossível dar as aulas presenciais, mas fazer uma grande chamada. Essa grande chamada tem um antecedente de experiência nossa, que é o curso O Que Ler para Entender América Latina, que já vai entrar na terceira aula, e nós temos lá quase 6 mil estudantes. Está sendo uma experiência extraordinária. Isso se articula com a Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos. E é um trabalho do Iela, que eu faço lá, ministrando aulas sobre o Que Ler para a América Latina sozinho. Aqui é uma empreitada muito mais vigorosa, mais forte, e é produto desse grupo que nós organizamos aqui, que começou comigo, com o Sandro e com a Samanta, mas, imediatamente, a gente chamou o Bruce, que eu encontrei por acaso. Depois de ler Hegel, naturalmente, que isso não tem nada a ver com cósmico, nada, isso faz parte de uma determinação social, não é? E, claro, já conhecia o Rômulo, lá do Rio de Janeiro, que faz um doutorado na ciência da lógica, e também já conhecia o Francisco, da militância política, tanto o Rômulo quanto o Francisco, e ambos, tanto quanto o Bruce, tanto quanto o Sandro, tanto quanto a Samanta, conhecedores da obra de Hegel e estudiosos da filosofia, cada um com uma trajetória, que eles vão contar aqui, e que tem interesse para todos vocês, e eu vou explicar por quê. Então, esse curso, a leitura sistemática de Hegel, ela tem essa breve história. Agora, vamos esclarecer já as coisas de imediato. Nós estamos estudando Hegel porque é uma determinação social, é uma necessidade social, muito claramente estabelecida, em função de várias questões que eu quero elencar aqui rapidamente. Primeira, nós estamos sob o domínio de uma hegemonia liberal no Brasil completa, pela direita, por razões óbvias, históricas, mas também pela esquerda. A esquerda brasileira é uma esquerda liberal, aquilo que eu chamo de um liberalismo de esquerda. Ela não tem quase nada de Marx, e menos ainda de Hegel. Eu lembro sempre do livro do indiscutível comunista, grande filósofo brasileiro, Leandro Konder, que escreveu sua tese de doutorado lá na Alemanha, que se chama precisamente a derrota da dialética, mostrando que na formação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, a dialética nunca entrou, e nunca entrou, e nunca entrou depois também. Não é? Você pode considerar o heroísmo de Luiz Carlos Prestes, mas o que Prestes entendia sobre Hegel? Nada, francamente, nada. Não digo só eu, não. Jacob Gorender, na Luta nas Trevas, ele diz claramente, Prestes não entendia nada de marxismo. Eu sei que tem uma briga interna, etc., mas mostra dificuldade. Hegel nunca entrou. Hegel nunca entrou no PT, nunca entrou no PSOL, nunca entrou nos partidos que estão por aí. Hegel nunca entrou. Nunca entrou a dialética. Então, nós temos uma direita tomando conta do país totalmente, que é uma expressão liberal, e um ultraliberalismo, e, no lado da esquerda, um liberalismo de esquerda. Ou seja, nesse liberalismo de esquerda, tudo se confunde. Por isso que eu disse na convocatória aqui, as ideias se assemelham, e não há rigor na análise. Isso impõe, socialmente, a volta do rigor, e não há rigor possível sem uma discussão de natureza filosófica, e sem a recuperação de Hegel. Não é possível. É claro que todo mundo que está aqui nessa sala, sabe da importância de Marx. Isso aqui sai sobrando. Ninguém vai inventar pólvora aqui. Mas nós sabemos o quanto Marx se declarou um discípulo completo de Hegel. E tem essa discussão se Marx morreu hegeliano ou não. Eu tenho a absoluta convicção que ele morreu completamente hegeliano. Quer dizer que ele foi do começo até o final sendo um hegeliano. A maneira de Marx, uma superação da perspectiva hegeliana. E muita gente se pavoneia por aí, mas Hegel é uma presença. Eu estava observando, por exemplo, uma figura que é cada vez mais popular, o Frantz Fanon, em Peeles Negras, Máscara Branca. Tem um capítulo quase que exclusivamente dedicado a Hegel. Mas qual é o Hegel que Frantz Fanon recupera? Opa, isso já cabe em um debate gigantesco? Gigantesco. E se você pegar na psicanálise, Lacan, por exemplo, assistiu os seminários de Corgeve na França. Na França, eu acho que ninguém é hegeliano sem passar por Corgeve. Não é? Não há mal nisso. Não há mal nisso. Mas há que reconhecer que, até na psicanálise, e eu diria, mesmo que Freud esculache nas novas lições de psicologia, o Hegel como uma dialética obscura, é óbvio que Freud se beneficiou imensamente, eu diria, mamou despudoradamente em Hegel. E aí nós podemos ver autores que reconhecem e autores que não reconhecem. O importante é que Hegel é um ponto decisivo da filosofia que nós temos que enfrentar. O meu guru, Rui Mauro Marini, quando foi para a França e não se contaminou com o figurino francês, ele dizia, aprendi lá muito do que do método francês. O que era o método francês? Está banhado nas águas de Hegel. Concretamente, tem outras influências, etc., mas Hegel é decisivo. Então, nós estamos aqui nessa experiência, que é uma experiência do Instituto, mas é uma experiência de um grupo que nós temos trabalhado desde março, todas as semanas, às vezes dado entusiasmo. Nossos encontros eram nas sextas-feiras, mas, às vezes, dado o pique, o interesse, nós começamos a fazer segunda e sexta, porque a coisa não te deixa. Vamos dizer assim, hein, Bruce? A coisa não te deixa. Tu vai agarrado na coisa, aquilo vai indo, e nós começamos a estudar. E eu queria, então, mencionar para esse público, que é um público necessariamente heterogêneo, e nós não estamos querendo falar para o público universitário. Portanto, esse não é um curso de estilo universitário. Você não está na pós-graduação. Esquece o Lattes, esquece o artiguinho, esquece o seminário, e você não vai apresentar paper nenhum no final, porque aqui paper é uma palavra que nunca mais ninguém vai dizer. Percebe? Você está num curso sério, absolutamente dedicado, aqui com esses camaradas que estão aqui. Falta a Samanta entrar. Acho que ela está com um problema técnico ali, mas ela vai entrar também. E nós trabalhamos diuturnamente para o nosso prazer. Foi nossa alegria, foi nosso prazer reunir e estudar Hegel. Mas é claro que isso é tão grande, tão exuberante, que a gente quer compartilhar com você que está aí no outro lado, que a gente nem se conhece. Mas como são mais de 1.500 inscrições, a gente sabe que é um público heterogêneo. Nesse aspecto, eu quero dizer o seguinte, não importa se você nunca leu Hegel, não importa se você passou por um curso universitário ou não, não importa qual é a tua origem, etc. Nunca ninguém está preparado para nada até se meter na coisa. E eu tenho clareza que estou amparado aqui no próprio camarada Hegel. Ele provavelmente não gostaria de ser chamado de camarada, mas nós temos já uma certa intimidade e podemos chamá-lo de camarada Hegel. Ninguém está nunca preparado. Então, quando eu convoquei vocês, disse, olha, como é que vai ler Hegel, introdução a Hegel, vamos pegar... Não esqueçam, vamos diretamente no Hegel. E vocês, tal como eu, que sou o aprendiz aqui, certamente, de todos os que estão aqui trabalhando há muitos anos, Hegel, e trabalhando no doutorado, e estudando, etc., por outras razões, esse grupo extraordinário que está aqui, cada um não estava preparado quando entrou e começou e foi indo e a gente se prepara no próprio fazer. Claro que isso não é um fazer qualquer coisa. Tem que ter algumas exigências. Primeiro, tem que ter uma certa solidão. Esse estudo é um estudo que você vai se fechar para ler Hegel. Então, você pode ler, por exemplo, estava até aqui, você pode ler, por exemplo, a Ana Cecília Carvalho. Pode ler. Os mesmos e os outros. O Livro dos Edos. Tu vai lendo. É maravilhoso. Isso aqui tu lê. Tu pode ler a Cecília Meirelles. Tu pode ler o Mário Vargas Gaiosa. Tempos Récios. O Reacionário. Uma novela extraordinária. O Hegel não dá para ler. O Hegel tem que estudar. Esse estudo requer disciplina, mas não é para nenhum gênio. É para alguém exatamente como você. Inclusive você que estava enferrujado, que estava aí parado, ou que está num sindicato e já não aguenta a burocracia sindical, ou que está num partido político e já não aguenta aquela miséria intelectual dentro de um partido político. Você que está na universidade e não aguenta o academicismo esterilizante que domina dentro da universidade brasileira. Domina, é dominante, em especial na pós-graduação. Você que está aí passando por um sofrimento tremendo. Eu sei como é que é isso. Aqui todo mundo sabe o que é isso. Esse curso é feito para você. Então, aqui tem a combinação de uma necessidade, que é óbvia, social, socialmente determinada, e a aposta que você vai fazer num estudo sistemático que vai se desdobrar. Nós queremos desdobrá-lo depois na ciência da lógica, e é claro que nós vamos continuar depois lendo Marx, etc. Você pode ler o Marx, o 18 Brumário do Marx, o Manifesto Comunista. Você pode ler. Porque, naturalmente, não requer atenção, mas não requer a atenção, a disciplina da fenomenologia do espírito. Mas é claro que essa é uma obra que você pode ler, tal como nós estamos lendo, com alguma disciplina. É isso que é o fundamental. Então, quando eu digo que é para todo mundo, é porque é para todo mundo, não é uma demagogia, é uma aposta. O que nós estamos fazendo aqui? Eu tenho como princípio, todos eles vão falar e vão dar a percepção deles, nós estamos aqui para fortalecer a autonomia intelectual daqueles que estão conosco. Se para alguma coisa serve um professor, é para fortalecer a autonomia intelectual. Ele não faz se omitindo, ele faz dando a aposta dele, a perspectiva dele. Mas quem trabalha, em última instância, é o aluno. O aluno tem que trabalhar. Tem que agarrar o toro por los cuernos. Tem que pegar o bicho. E é maravilhoso. Eu queria dar duas ou três questões antes de abrir, para que todos eles possam também dar o que nós chamamos aqui, o meu caminho a Hegel. Como é que foi? O de vocês está sendo esse aqui. Agora, você sabe lá intimamente por que você está vindo aqui. Só você sabe. E é no caminho, nesse agir, que você vai descobrir efetivamente o que tem lá dentro. Não é antes. Tem alguma coisa aí que você acha, até que é, que você está buscando. Mas quando você começar a fazer, você vai descobrir muito mais, tal como nós estamos descobrindo na leitura de Hegel. Então, o que eu queria mencionar, aqui como algo que é comum, é esse trabalho de se meter, aprender e ir fazendo. Isso depende de uma disciplina que você pode ter aí. E quando for estudar Hegel, solta o celular, solta o cachorrinho, solta o gato, não fala com o vizinho, não atende telefone, desaparece. Para ter disciplina, para trabalhar. E cada um vai fazer, eu não vou aqui ensinar o padre a rezar a missa, nem sou um padre chato, que fica dando um sermãozinho. Mas a questão é essa. O Hegel requer. Quando vocês entrarem, provavelmente vai dizer, não consigo, vai querer abandonar. Não, não abandona. É assim mesmo. Isso é parte do processo. Cada um aqui vai dizer. O Rômulo, que está aqui conosco, um dia ele me disse, olha, Nil, estudar Hegel é como aprender um outro idioma. Eu conheço outros dois idiomas. Eu fiquei pensando logo que era aprender alemão, porque deve ser uma pedreira, todo mundo vai lá, fica um ano na Alemanha para aprender alemão. É barra pesada. É difícil, mas não é impossível. Então, é esse o chamado que nós estamos fazendo. É um chamado, um, de natureza política e intelectual, em primeiro lugar. Segundo, é no próprio fazer nosso, uma crítica a esse academicismo que se pavoneia aqui nas universidades e deixa nossos alunos num tremendo sofrimento inútil. vocês leem fragmentos de Hegel, assim como leem fragmentos de Marx, de Freud, de qualquer um. É tudo fragmento. Todo mundo sai da universidade sem dizer, li a obra do Keynes, o economista, está aqui o santo, li a obra do Keynes, conheço a teoria geral e outros, a teoria monetária. E não acontece. Nem os pós-queresiam. E na filosofia, o pessoal sai lá, lê o Hegel, eu tive um semestre de Hegel. Mas um semestre de Hegel, por favor. Isso não dá. E Marx, leu? Ah, Marx, sim. Duas coisinhas lá. E nós, aqui na Faculdade de Economia, damos o tomo um no primeiro semestre. Isso não é estudar Marx. Então, nós estamos fazendo aqui, na prática, uma crítica à universidade atual também. Mas nós não queremos fazer essa crítica como objeto fundamental. O tema é ampliação do horizonte intelectual e político da luta no país. Essa que é a questão. Há uma disputa gigantesca. E quando eu digo que a filosofia está aí, tem os filósofinhos da mídia, eles se pavoneiam aí e ficam se apresentando como a ilustração. Aquilo é de quinta categoria. Aquilo é deplorável diante de uma exigência da filosofia. Aquilo eu chamo de entretenimento. Não é estudo sistemático da filosofia. Nem vai armar ninguém. Entendeu? Aquilo ajuda a bobar a ideologia para as classes médias, etc. E para o proletariado também, que o proletariado fica na frente da televisão, na mais-valia ideológica. Então, esse é o propósito desse curso. Nós vamos ter... Tem um programa que está na página, já disponível, vai ficar no Moodle para vocês, toda a programação. Nós vamos reunir a cada 15 dias uma quantidade de páginas absolutamente pensadas e que você pode cumprir e, necessariamente, com todas as dificuldades, eu quero dizer para vocês, vocês terão que voltar a Hegel. Cada um vai ter que fazer a sua volta a Hegel. Vão ter que voltar, porque não é coisa simples. Essa rapaziada que está aqui, todos já leem o Hegel. Todos eles já leram a fenomenologia, já estão lá na ciência da lógica. Eu sou aqui quem está ali na pedreira. E eu digo sempre, é a pedreira mais dura e poética que eu já trabalhei. É uma coisa maravilhosa. Que me perdoe o camarada Carlos Marques, mas é uma coisa linda. O estudo da fenomenologia é um ponto altíssimo do assunto. É uma beleza. Então, essas são as razões que nos trazem aqui. E hoje nós vamos ter uma discussão entre nós aqui. Cada um da equipe vai falar e vai dizer para você como é que você tem, o que você está fazendo aqui, o que eles estão fazendo aqui. Mas o Hegel já começou a circular entre nós. Então, era isso que eu queria dizer. Agradeço todos vocês estarem aqui e queria também, formalmente, aqui, eles sabem disso, fazer um agradecimento a esse nosso grupo que se reúne voluntariamente pelo apreço ao pensamento crítico, à filosofia, à revolução social, à política. É isso que nos reuniu. quero delatar uma coisa que nós tivemos. Todo mundo que está aqui passou por universidade, só que ninguém teve isso que nós espontaneamente fizemos aqui coletivamente, que é ter uma discussão semanal, atravessada pela leitura, etc. E eu tenho clareza que será um grande benefício para todos vocês. Então, meus camaradas, nós vamos explicar aqui, cada um agora vai explicar alguma coisa, a palavra está aberta, quem quiser, qualquer um de vocês, pode já tomar a palavra e começar a falar para todos esses. Quantos estão nos ouvindo aqui, Matheus? Você podia colocar aqui já no chat para nós? Quantos estão nos ouvindo aqui para a gente saber, ao vivo? Tem mais de 500 já? Ele vai colocar aqui, 560. Então, os 560 que estão aqui, os outros, naturalmente, vão assistir depois. fica aberto já aqui, quem quiser falar, pode começar. Vai, vai. Vou pular, então. Vai, Romulo, pode ir, Romulo. Pode ir. Vai, tu? Já, já, já. Fui na frente, fui oportunista ali, peguei o caminho. Camaradas, boa noite, meu nome é Romulo. Saúdo aí todos os 560, por enquanto, que estão assistindo. eu queria dizer um pouquinho da minha trajetória no sentido de como eu encontrei Hegel também. Eu sou doutorando, como o Nilson falou, de filosofia. Eu estudo... O meu objeto de pesquisa é o uso do método dialético na investigação científica. Então, eu me debruço bastante sobre a ciência da lógica. E, bom... Só que, como aluno de filosofia, engraçado que eu comecei com Schopenhauer. Schopenhauer foi um cara que odiava Hegel. Ele simplesmente odiava. Dava para ver a Billy saindo dos livros do Schopenhauer com relação a Hegel. E ele dizia... E eu nunca me esqueço. Ele dizia uma coisa que era o seguinte. Esse cara, ele está enganando. Ele está enganando. Ele é uma farsa. Ele é um vigarista. E ele dizia... Vocês acham... Parece que, quando você lê Hegel, tem alguma coisa ali que é sedutora, que você não compreende. Parece que tem algo por trás ali, só que não tem nada. Fiquei com isso na cabeça. Falei... Esse cara é uma farsa. Eu não vou ler. Tudo mais. Fui me desenvolvendo, né? Na filosofia, estudando. Cheguei a Marx. E em Marx, quem nunca estudou Hegel e vai ler Marx e entende um pouco de filosofia, você vai... Você vai perceber... Foi agora no Bruce. Vamos indo. Isso. Boa. Então, você vai perceber que ali em Marx também... Marx é muito claro, muito didático na maioria dos seus escritos, mas tem alguma coisa ali também curiosa em Marx que você não consegue captar muito bem o que seja. isso em todas as suas obras. No entanto, ali nos primeiros capítulos do Capital, você percebe uma lógica diferente. Ele está mobilizando com uma lógica diferente de pensamento. E, para chegar em Hegel, foi quando, precisamente, eu percebi que era isso. Era uma lógica diferente que ele estava mobilizando e que tinha a sua raiz em Hegel. Lógico, tem toda aquela mitologia de saber que Marx voltava à ciência da lógica, frequentemente. Aí, depois, você sabe que Lenin fazia o mesmo trajeto. Então, você fala, bom, tem alguma coisa aí. Então, foi a partir dessa curiosidade que eu adentrei no estudo de Hegel. Então, o Nildo tocou em alguns pontos que são muito interessantes, eu gostaria de reforçar. Primeiro, a necessidade histórica de se estudar Hegel. Hegel está pululando por todos os lados. Eu não sei se vocês percebem. Na filosofia, no âmbito da filosofia, você percebe tanto a partir da raiz da filosofia continental, que é a filosofia francesa, alemã e tudo mais, aparece um resgate a Hegel, quanto na filosofia analítica. Também a filosofia analítica, que é a filosofia anglo-saxônica, língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente, eles esbarraram numa barreira que, para ultrapassar, eles estão precisando resgatar Hegel. Então, Hegel está surgindo por todos os cantos. E é uma explicação, inclusive, materialista, e baseada na luta de classes, inclusive, para isso, que é o seguinte, Hegel mobiliza uma lógica que é uma lógica capaz de compreender e é a mudança. É simplesmente isso. A lógica dominante, que, para todos os efeitos, é a lógica que segue os princípios aristotélicos, sobretudo o princípio da não-contradição, é uma lógica feita para pensar realidades eternas e imutáveis. Essa é a melhor lógica para ser difundida para o seu senso comum. É aquela para você pensar conceitos que não mudam, para você pensar realidades que não mudam, que são eternas. E Hegel tem isso de diferente. Ele é muito difícil de ler, ele realmente é uma nova gramática, mas a gente vai entender por quê. Ele está tentando desenvolver uma linguagem capaz de acompanhar, idealmente, o movimento real, o movimento material das transformações realmente sociais. E na tentativa de fazer esse acompanhamento e a fenomenologia do espírito é a primeira grande obra dele, onde ele ainda está testando essa nova gramática, ela é um tanto mais complicada ainda do que as obras posteriores, onde ele já se acertou ali com a linguagem dele. Então, tem isso. O Hegel, por ser a álgebra da revolução, como dizia o outro, ele realmente mobiliza uma lógica capaz de pensar a transformação. E não só uma mudança acumulativa, transformações qualitativas da realidade. Então, é isso que ele mobiliza, esse é o grande cerne racional da obra de Hegel. É o que nós chamamos de alética. É essa lógica diferente, essa lógica que pensa a mudança, essa lógica que permite uma mudança de significado do conceito, que permite, na verdade, que toma a própria contradição, que é considerada inválida para a lógica clássica, para a lógica dominante, ele toma a contradição como o próprio motor do pensamento, como o próprio motor da mudança. Então, esse é o segredo. Isso é o que está por trás, que Schopenhauer não conseguiu entender. Isso é o que está por trás dessa diferença, daquela coisa que também é difícil de captar na obra de Marx. E que ali, nos primeiros capítulos do Capital, sobretudo, ele mobiliza com rigor, com rigor raro, que você não vê em nenhum outro filósofo, colocando Marx como, digamos, o segundo maior especialista da dialética, o primeiro, obviamente, sendo Hegel. Marx mobiliza rigorosamente isso em alguns pontos, de uma maneira exemplar. Hegel faz isso em cada frase, em cada página. Hegel, por isso, há essa necessidade de adentrar na obra. Então, apenas realçando aqui a importância desse curso e alguns critérios, algum caráter que eu acho essencial, Nildo tocou também nisso, é que é a leitura, a leitura do cara e direto do cara. Isso aqui não é um curso de introdução ao estudo de Hegel. Não, nós vamos estudar Hegel juntos aqui, diretamente. E eu falo isso para vocês. Eu estou aqui no doutorado, eu li tudo quanto é a introdução da dialética e de Hegel. E aqui já também, antecipando um pouquinho do prefácio da fenomenologia, todas essas obras, elas revolvem em torno do negócio, mas não entram no tema. Todas as obras de introdução à dialética vão falar sobre a dialética, nenhuma vai ser capaz de exemplificar o que é o uso da dialética, o que é a dialética. Apenas entrando em Hegel, você vai ter o exemplo constante de como se faz esse tipo de raciocínio, de como procede esse tipo de lógica. Então, aqui é precisamente isso, entrar e começar uma coisa interessante. Na academia, nós somos treinados a produzir pesquisas a partir, como o Nildo disse, de fragmentos. Nós lemos um capítulo de um cara, nós lemos um outro capítulo, nós não somos incentivados a realmente estudar. nós somos incentivados a produzir um material que é um comentário de um comentador em cima da obra que nós deveríamos estar estudando. Então, aqui a gente vai direto para a lógica interna do nosso objeto de pesquisa. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar e também uma crítica ao hábito acadêmico que não é despropositável, ele tem a sua lógica, ele serve a uma função. O segundo ponto é também o objeto de pesquisa que eu acabei de tangenciar. Por que Hegel nesse momento? Isso também tem uma função. E na academia, nós costumamos, e eles chamam isso de autonomia acadêmica, nós costumamos ter certa liberdade, ter uma certa arbitrariedade para escolher o nosso objeto de pesquisa. qual é o meu problema de pesquisa? Você começa a elaborar, especular problemas de pesquisa como, na verdade, nós vivemos num momento histórico, numa posição geográfica específica que tem seus próprios problemas bastante concretos e a academia nos obriga a realmente a virar de costas e a formular problemas que, o engraçado é que são problemas que passam batido ou então são mencionados em alguma das páginas da fenomenologia do espírito como uma das etapas do desenvolvimento filosófico. Então, a necessidade de escolher o seu objeto de pesquisa, o seu objeto de investigação, o seu objeto de estudo com base na necessidade histórica do momento em que nós passamos é essencial. E, mais uma vez, aqui, Hegel pula por todos os lados. Por todos os lados, nós vemos a necessidade de estudar esse filósofo, precisamente porque nós precisamos aprender, primeiro, se desvencilhar dessa lógica que nega a contradição, que nega a mudança e aprender, de fato, essa álgebra que é a dialética. E aqui eu gostaria de terminar essa minha primeira fala realmente tocando nesse ponto. É a dialética o negócio. É saber o que é isso. O que é a dialética? Todos os marxistas falam de dialética. Usam o tempo inteiro. Usam, assim, o termo. Agora, usar a lógica é o que é difícil. Você nunca vai encontrar, nem no próprio Hegel, uma definição de dialética. Não existe uma definição de dialética. Esquece. O que você vai conseguir fazer e a melhor forma de conseguir fazer é estudando Hegel, é acompanhar a exposição, a estruturação do raciocínio de maneira dialética. É acompanhar o movimento, precisamente. E em Hegel, muito mais do que em Marx, pela familiaridade, pelo tentativo e erro, pelo esforço, pelo desespero, isso tudo são categorias de hegelianas, o esforço, o desespero, a angústia, faz parte do estudo. Isso é um estudo. Então, você acompanhar todo esse trajeto, acompanhar eu vou desistir agora, não, não, vou voltar aqui, isso faz parte. o erro essencial para todo o progresso, o erro, passar pelo erro necessário, é precisamente toda essa trajetória que a gente vai pegando, na familiaridade mesmo, ali, de tanto insistir esse movimento. Determinado dia, você vai pescar mais ou menos, as idas e vindas do que é um pensamento dialético. Bom, eu termino aqui dizendo que o próprio Hegel, numa crítica a Kant, Kant queria investigar as possibilidades, a gente pode aprofundar isso mais à frente, as possibilidades do próprio conhecimento, de conhecer objetos, essências, ele queria fazer isso antes mesmo de conhecer, antes do conhecimento, queria investigar as possibilidades do conhecimento, e Hegel dizia, ele diz isso na lógica, dizendo que, bom, isso é tipo você querer aprender a nadar sem entrar na água. Então, você aprende sobre o conhecimento no próprio ato de conhecer. Então, Hegel, um dos primeiros filósofos que abandonam na filosofia a perspectiva meramente contemplativa e passiva e fomenta uma perspectiva prática e ativa de investigação do seu objeto. Então, bom, batemos aí 584, termino a minha fala aqui, daqui a pouco a gente volta para o debate. Vai lá, Sandro, vai lá, que se não alguém já pega a palavra na tua frente de novo. Não, é que a gente tinha pensado numa ordem que o segundo a falar seria um economista, mas foi muito boa a fala do Romo. As duas falas foram perfeitas, eu acho que já tocaram em vários pontos que eu teria tocado. Essa última fala do Romo mostra que, de certo modo, nós estamos aqui já em uma certa sintonia, porque eu ia tocar justamente nesse ponto o que é a experiência de ler Hegel, como, de certo modo, ela é, ela se reproduz na igreja internamente o que, de alguma forma, a obra é, que é o processo da transformação da vida social. Então, isso vai nos tornando internos essas mudanças, e o próprio livro, de alguma forma, remete a essa experiência, que é o que eu coloquei aqui, o Romo colocou muito bem, que eu coloquei assim, o primeiro momento é o encantamento, a gente vai com aquela paixão, aquela febre, mas, inevitavelmente, nós nos deparamos com uma obra que tem uma grande densidade, difícil, e como o Guilherme falou aqui, uma obra que requer, é como se fôssemos aprender uma nova linguagem. Então, de certo modo, essa experiência que, num primeiro momento, se manifesta, se apresenta, num entusiasmo abstrato, como eu cheguei na obra, depois eu vou contar um pouco como eu cheguei na obra, ela nos traz também ao mesmo tempo uma frustração e um sofrimento. Há uma leitura primeira que é uma equivocação, nós somos movidos por essa vontade, mas nós nos equivocamos. Há uma leitura errada do Hegel, a primeira leitura do Hegel é sempre mais ou menos equivocada. certo? Então, essa também é uma experiência. Num terceiro momento, nós nos reconciliamos com a obra. Então, a gente vai passando por um processo qualitativo que, à medida que a gente for estudando aqui conjuntamente essa obra ao longo deste curso, nós vamos perceber que essa experiência está propriamente na obra do Hegel como uma experiência histórica. depois nós vamos ver isso, como o Hegel fala do falso, a primeira experiência como falsa, e também, ao mesmo tempo, está conosco, que é um processo propriamente dialético, no sentido de que a dialética se apresenta como a vida, como um processo existencial propriamente. Isso é muito rico, talvez seja um dos, talvez, sem dúvida nenhuma, é o livro que tem, se apresenta mais orgânico no sentido da experiência existencial é a fenomenologia do espírito, porque ali o que o Hegel de alguma forma falou é nós experienciamos o processo dialético, nós vivenciamos o processo dialético numa lógica própria, numa estética própria como o livro colocou aí, é uma estética que encanta, é uma estética ou uma forma de expressar que tem um poder muito acentuado, muito potente, ela é uma obra muito boa. Então, essa característica, digamos, esse aspecto da obra do Hegel, que a gente vai, ao longo do tempo, descobrindo, ao longo do nosso estudos descobrindo, nos faz, então, adentrar nessa, poderíamos chamar assim, o que significa a própria dialética moderna. Então, eu quero contar para vocês aqui agora, sem entrar em mais detalhes, por que eu cheguei no Hegel? Isso é uma coisa que talvez, como grupo aqui é imenso, heterogêneo, as pessoas vão procurar esse nosso curso por várias razões. Eu, em particular, eu, cheguei no Hegel através do Marx, Nildo que já me apresentou, eu sou formado de economia, sou professor de economia, eu estudo o Marx há muito tempo, e fui professor de disciplinas ligadas à economia política e marxismo, ensinei isso durante muito tempo, e, de certo modo, o Marx está, o Hegel está presente no Marx o tempo todo, de diferentes formas, e com diferentes e diferentes tem diferentes pesos ao longo da obra. Então, poderíamos dizer assim, se a gente percebeu o Marx ainda lá nos seus começos, um texto como a questão judaica, as referências ao Hegel são imediatas, de que é? ali, sem dúvida nenhuma, o Marx ainda é muito ligado aos modos, inclusive, de expressão Hegelian, ainda não tinha elaborado aquela forma própria de exposição que vai aparecer no projeto da crítica da economia política, que é o capital propriamente, que são manuscritos dos anos 60, digamos assim, então ali, então tem o Marx daquele momento onde ele ainda transitava muito diretamente com o Hegel, embora já, o que depois se convenceu uma chamada a invenção, a invenção da dialética hegeliana pela dialética marxiana, que é uma questão que a gente vai discutir aqui no curso, certamente, mas do modo como ela se apresentou e como ela se vulgarizou, ela não é simplesmente uma invenção no sentido imediato, ela tem uma riqueza maior, isso é importante a gente entender também. Então, eu cheguei ao Hegel através do estudo do Marx, e, sobretudo, quando eu comecei a trabalhar os livros terceiros do Marx, onde aparecem lá o sistema de crédito e o capital como uma totalidade, e ali existe uma forma muito particular do Marx apresentar de certo modo essa dialética propriamente que está contida dentro do processo de reprodução do capital, dentro do processo de reprodução do capital industrial. E isso, então, foi me chamando para uma pesquisa ou um estudo ainda solitário sobre ele. Fico pensando, por exemplo, o Nil, que trabalha isso também, o próprio sistema de crédito, vendo a categoria capital portador de juros que o Marx nos indica, que é uma espécie de... Acontece, um fenômeno em que o capital se dobra sobre... Estamos ouvindo ter alguma interrupção, mas ainda... Agora tu voltou, agora tu voltou, Sérgio. Então, nessa categoria de capital portador de juros, o capital produtor de juros, dependendo da tradução que a gente leia, nós vamos perceber lá que existe uma inversão propriamente, real, uma dobra, por assim dizer, da categoria juros e lucro. Só para dar um exemplo, como é que o Marx se apropria. Então, quando eu me deparei com essa problemática, e aí tu quer chegar? Quando eu me deparei com essa problemática, eu disse, opa, eu vou ter que estudar Hegel. Vou ter que estudar Hegel. Eu comecei a sentir um limite sistemológico, metodológico para dar conta do processo de compreensão e da dinâmica própria do capital no século XXI, sobretudo na forma do capital portador de juros e na forma do sistema de crédito, do capital industrial desenvolvido, uma questão de um conjunto de instituição. O que eu fiz? Então, eu comecei a estudar Hegel. Só que essa leitura de Hegel inicial, uns três anos atrás, era uma leitura individual. Foi uma leitura individual. E eu não tenho a formação, nem tenho a minha ambiência acadêmica, não é do meio dos filósofos. Tampouco é uma vivência de filósofos. Eu sou economista. Economista marxista. Então, essa leitura individual, hoje ela se revela, agora que nós começamos aqui com o grupo e com o estudo coletivo, ela se revelou bastante insuficiente na minha compreensão. Ou seja, aquilo que a gente já, na verdade, de alguma forma já sabe. A dimensão social do estudo, a dimensão coletiva de um processo de estudo, é sempre uma experiência mais rica e mais profunda. Muito importante. E isso, eu comecei a experienciar novamente, porque ao longo da minha graduação eu participei de diversos grupos de estudos, sobretudo no Capital, e aquilo foi muito importante na minha reformação. E nesses grupos, reproduzindo um pouco aqui o que eu vou nos concorrer, há uma grande vantagem que os textos são estudados na íntegra. Nós tomamos um texto ou um livro importante, como Capital ou a Fenomenologia do Espírito, e nos apropriamos dele na totalidade, coletivamente. o resultado desse processo é um processo muito mais profundo e abrangente que um processo de leitura individual. com isso, eu quero dizer que agora, quando nós resolvemos apresentar para vocês e convidá-los e montar este grupo aqui, de modo, sem dúvida nenhuma, é uma tentativa de reproduzir esse espaço coletivo agora sob novas condições, mais abrangentes e mais amplos, rompendo, como disse o Nildo, com o aspecto estritamente acrere, com essa motivação estritamente de carreira, que também é uma coisa muito presente para quem está na universidade, ou seja, uma paixão só política e, sobretudo, com afinidade coletiva e política e tem uma trajetória e acadêmica também, porque o acadêmico não vai ficar fora disso, de certo modo, mas é uma trajetória, é um estudo que visa sobretudo essa integração e essa força social, e agora esses nossos meios nos proporcionam, e daí com isso eu vou encerrar aqui a minha fala para continuar a nossa discussão, porque é curioso, hoje eu aqui, a gente aqui, aonde nós chegamos hoje, o Nildo já de alguma forma já reproduziu essa nossa aproximação, o Nildo aconteceu quase que de uma forma contingente, passamos lá, nos encontramos lá no carnaval, lá na cidade de Recife, cidade maravilhosa, nós vamos no carnaval excelente junto, e entre outras coisas, conversando com muitos assuntos e conversando também de teoria, de política, de marxismo, e naquela opinião, então, eu disse, olha, eu ando estudando Hegel, bom, depois é a história que vocês já escutaram aí dele, ele me convidou para trabalhar com o Hegel lá em um pequeno curso, no IELA, eu, confesso que hoje aquela percepção minha já mudou de qualquer maneira, hoje já tem uma mudança na minha e esse foi um grande ganho de qualidade das nossas instituições aqui, e eu acredito que todos vão experimentar essa mudança de qualidade, digamos assim, na sua abordagem, no seu estudo, na sua reflexão propriamente dita, a partir desse curso e dessas leituras. Finalmente, eu quero reproduzir aqui o que já foi dito, o texto do Hegel é um texto difícil, denso, tem uma linguagem própria, nós não devemos nos assustar com a montanha que ele significa, que nós vamos receber, todo o itinerário que nós vamos receber, nos assustos, nos incomoda e nos frustra no início. Mas depois, depois de vencida essa etapa, depois de experienciada esse momento, a leitura e o ganho, a profundidade e a experiência do que significa que dança essa totalidade que é realmente a vida que nós vamos desenvolvendo ao longo da filosofia espírita, vai ganhando força, vai ganhando concretude, também isso é importante, lá no Hegel vamos aprender isso também, na própria forma como ele nos coloca, nos coloca dentro do problema, é uma perspectiva que transita em variamentos de uma ação de uma concretude maior, vai se constituindo ao longo da obra, esse aspecto objetivo e concreto, essa determinação maior que nós vamos aprendendo, a partir da mudança que o Hegel nos coloca dentro a partir da fenomenologia do espírito. Então, acho, eu gostaria de convidar todos a partilhar conosco esse momento, esses 15 encontros, são 15 encontros, de uma, de ser organizado por capítulos, possivelmente, matemática, pelo menos, seguindo a estrutura da obra da fenomenologia do espírito, para seguir a estrutura da obra do espírito, serão 15 encontros, em cada encontro, possivelmente, mais ou menos, nós definimos os primeiros, será ministrado por dois, mesmo, mais diretamente, os demais acompanharão a apresentação e depois abrir para discussão. Então, esse foi o modo que nós, coletivamente, encontramos de levar à frente essa, não sei se nós vamos conseguir um pleno, uma plena, algo plenamente satisfatório, é uma experiência nova, nós nos esforçaremos sobremaneiro para isso, mas, de certo modo, a gente visa conseguir um resultado rico e uma experiência intelectual importante para quem nos acompanhar aqui. Acho que é isso, depois nós podemos continuar com o Beto. Obrigado. Ótimo, Sandro. Olha só, pessoal, vocês viram aqui como cada um tem uma trajetória aqui, e vocês vão ouvir agora o Francisco e depois o Bruce e depois a Samanta se ela entrar, vocês vão ver que cada um teve um caminho aqui para a Hegel, é complicado, etc. Então, não se apavora, fica aí, se acalma, coma uma pipoquinha, tranquila, e já compra o livro, já fica com o livro, e já começa a preparar aí o prefácio, a introdução, que ao longo do tempo ninguém pode desistir. Eu sei que a gente vai ter desistência, mas essa experiência é muito valiosa, todo mundo vai sair daqui com muito mais do que entrou, quanto a isso eu não tenho a menor dúvida, sobretudo aqueles que quiserem mesmo, que vão começar e vão terminar a despeito de todos os problemas. Então, Francisco Canalonga, lá de São Paulo, o Sandro está com um problema de conexão porque ele está em uma zona rural, mas logo ele vem para a cidade que melhora tudo. Então, agora o Francisco, manda a bala aí, Francisco. Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente, boa noite aqui para os camaradas, para o Bruce, para o Romulo, para o Sandro, para o Nilo, para a Samanta também que não está conseguindo entrar, mas que é presença sempre nas nossas reuniões. É bom, a gente está falando aqui da nossa experiência, a cada um, qual foi a nossa experiência com o Hegel. A minha foi mais ou menos assim. Eu decidi que era marxista depois de ler o Manifesto Comunista e comecei a ler o Lênin. Aí lá pelas voltas de ler o Lênin, ele que fala, nenhum marxista até hoje entendeu Marx porque só pode entender Marx depois de entender toda a lógica de Hegel. Aí, fui ver que, bom, quem é esse cara? Eu fui ler, eu não comecei pela lógica, comecei pela fenomenologia, não lembro nem porquê, acho que foi porque o primeiro PDF que eu achei, aí eu comecei a ler, bom, então eu não quero ser marxista. Então, isso não é para mim, mas infelizmente a realidade nos obriga a ser marxistas, né? E comecei, né, a me enrolar com esse cara aí. Essa é basicamente, essa é a parte da anedota, né? De que é uma tarefa, né, complicadíssima, mas essencial, né? E eu queria aqui tocar alguns pontos, né, que já foram levantados, especialmente essa questão da dialética, né? Hoje em dia, por um lado, usam a dialética torta, é direita, é dialética disso, é dialética daquilo, é dialética do laço no sapato, é dialética de sei lá do quê, ou tem outras pessoas, assim, que falam que não, não tem nada de dialética, isso aí não é nada. Isso aí é só um palavrório, mas a gente lembra que o próprio Marx, em correspondência, ele fala que ele aplica, ele não fala nem o seu próprio, ele fala aplicar o método de Hegel, o meu modo de aplicar criticamente o método de Hegel, né? E também num dos pós-fáceos do Capital, Marx se refere à dialética como um escândalo para o pensamento burguês. E era realmente isso, né? E por razões que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Um exemplo desse escândalo, um filósofo romântico, católico Friedrich Schlegel, ele se referia ao pensamento de Hegel como satanismo, a esse pensamento do negativo como puro satanismo filosófico. Então a gente vê, né, porque ele era um escândalo. E tem uma questão muito clara, assim, a questão da dialética, né, a gente fala, né, o que que é, o que que é, o Romulo falou, ele não tem uma definição, dialética não é um método, assim, que você tem pronto, aqui tem certos esquemas, eu aplico a qualquer material, não é nada disso. Tem uma questão que é muito, assim, um amigo meu, doutor em filosofia, ele falou assim, esse negócio de, que tem que entender o Hegel, para entender o Marx, não está com nada, porque para entender o Hegel, então você tem que entender Kant, para entender Kant, essa concepção linear, assim, da filosofia, como se a filosofia fosse, né, uma série de ajustes mecânicos que você vai fazer num sistema depois do outro. Isso, por sinal, é o que o próprio Hegel criticava em 1801, antes mesmo da fenomenologia. Por que essa dialética? Por que o método de Hegel é tão revolucionário e revolucionário no sentido mesmo que ele abre uma nova dimensão a partir do a qual só é possível ir adiante com Marx ou dar passos para trás, e eu já volto nisso, que é muito assim, enquanto, por exemplo, pegar o Kant e o Fichte, dois grandíssimos pensadores, dois dos maiores monumentos do pensamento filosófico, enquanto a filosofia deles se tratava de uma investigação de ordem a priori, transcendental, como falou, investigar as possibilidades do conhecimento e, de certo modo, e aí a relação deles com a sociedade, para corresponder, de certa forma, com a própria dimensão ética e ideal da sociedade burguesa, afinal, eram pensadores burgueses. Enquanto o Fichte literalmente falava, o Fichte comparava, assim, que o meu pensamento quer acabar com a coisa em si do mesmo jeito que a Revolução Francesa acabou com os grilhões do povo francês. Então a filosofia tem que corresponder a partir dessa investigação aos grandes ideais da sociedade burguesa, isso não era o que o Hegel fazia. O que o Hegel fazia era investigar a gênese concreta desses ideais e dessa sociedade. Isso é muito característico no pensamento dele, o quanto ele pouco se importava com as discussões filosóficas mais abstratas, que tinha na época, você tinha grandes discussões ali acerca da filosofia do Kant, o Fichte surge nisso e tal, o Hegel não ligava para isso. Inclusive, você tem, assim, tem pesquisadores que falam que é capaz que o Hegel nem tinha lido nem a crítica da razão pura, a obra Mássica do Kant, até 1800, mais ou menos, quando ele já tinha lá seus 30 e poucos anos. Isso não é à toa. Então, para o Hegel, se tratava de uma investigação direta, imanente, da própria realidade social em transformação, entender como ela surgiu, como ela se diferencia de todas as formações sociais anteriores. A gente vai vendo a fenomenologia parte desse processo. Eu não quero entrar nisso. Então, a dialética do Hegel surge disso. Essa é a dialética dele, essa investigação concreta, imanente, das determinações essenciais da sociabilidade. É nesse sentido que você tem essa ligação de Marx e Hegel. Porque o Marx continua, já num outro patamar, que não é só o gênio pessoal de Marx que o bota em outro patamar, mas a própria dimensão histórica da coisa, que ele vai seguir essa investigação, já em outros termos. E é aí que dá a dialética do Hegel, essa investigação de como surge historicamente a sociedade, como ela se constitui de fato. Essa é a essência, e também é o outro lado da moeda. Esse aí é o lado positivo da dialética, mas é a partir de um certo momento. O Hegel não é um pensador burguês. Fiquei a deixar muito claro. Isso não... Tem vários comentadores que eles tentam desvirtuar esse elemento, pintando ele como um reacionário, como um pensador do absolutismo, de certa forma, prussiano. Isso aí tem uma história interessante. Depois que o Hegel morre, você tem 1848, você tem as primeiras revoluções do proletariado. Ali, por volta de 1850, surge um livro muito conhecido sobre Hegel, do Rudolf Heim, um liberal de direita alemão, que basicamente chama Hegel em seu tempo, Hegel in Seinzeit, e que é basicamente essa imagem que aparece do Hegel, o Hegel como pensador reacionário da monarquia prussiano. E por quê? E por que se tratava de você basicamente acabar com o Hegel? Não era à toa. Não era só uma desavença pessoal ali, ou algo puramente filosófico. O Rudolf Heim, como um liberal de direita, depois de 1848, ele tem que entrar num acordo com as forças reacionárias daquele tempo e combater o quê? Que surgiu pela primeira vez, o proletariado. Então, o ataque de Hegel, o ataque de Heim, a Hegel, é também, de certa forma, um ataque indireto ao movimento comunista que está surgindo. Ele não foi o único. Os próprios discípulos de Hegel, que tinha naquela época, vão começar ali a tentar, bom, esse elemento aqui do Hegel não é muito bom, né? Então, vamos tirar esse caráter da eticidade do Hegel aqui, vamos deixar isso aqui de lado, que isso aqui é, não é bom pra nós. Então, Hegel começa a ser combatido, tanto intelectualmente, quanto politicamente, de certa forma, por muitos setores, pra combater o movimento comunista que está surgindo. Um tempo depois, o Eduard Bernstein, que é o pai da social-democracia alemão, pai do revisionismo do marxismo, sabe o que ele vira e fala? Ele fala assim, esse elemento jacobino, quer dizer, revolucionário, do Marx e do Engels, isso aí é herança hegeliana dele. Isso aí é Hegel, né? Tem que estirpar, isso aí tem que voltar pro Kant, tem que juntar a economia do Marx com a ética pro Kant, a gente funda aqui a social-democracia em linhas gerais é isso. Sabe o que ele diz, Francisco? Ele diz rigorosamente o seguinte, tudo que Marx fez de genial foi apesar de Hegel. E não era à toa, ele queria refundar o movimento dos trabalhadores pra se adequar à Alemanha daquele tempo, ele queria extirpar o elemento revolucionário. O próprio Marx, como eu falei em um dos postos faz do Capital, ele fala que a dialética é essencialmente revolucionária. Nesse sentido, porque ela mostra a gênese real das coisas. Nesse momento que a gente vive a burguesia não pode aceitar que a gente investigue a gênese das coisas porque a gente vai revelar que a sua dominação, a dominação que a gente vive hoje em dia funda-se historicamente e como surge historicamente pode muito bem deixar de existir historicamente. Então, essas são grande parte das lições de Hegel. Obviamente que a gente não pode mascarar certos elementos do Hegel. Como pensador burguês, ele pensava que a sociedade burguês é a última possível. Tem muito aquela vulgata do fim da história e tal, não é bem assim com o Fukuyama falando essas besteiras. Era mais no sentido de que, bom, para o Hegel, com a sociedade burguesa já estabelecida após a Revolução Francesa, essa é a última grande formação social possível. Você tem a história que vai se desenrolar mais dentro desses marcos. Isso vão ter consequências para o pensamento dele. A gente vai ver há limites para a dialética do Hegel, por ela ser uma dialética idealista. A gente vai entrar tudo nisso no curso, mas é mais ou menos isso. Essa seria a importância da dialética para o Hegel. Eu estava olhando aqui o chat de vocês e eu vi uma pergunta boa. Por que começar com a Fenomenologia do Espírito? Bom, primeiro vou me apoiar sempre no nosso Carlos, Carlos Marx, que ele fala que a essência da dialética do Hegel está na Fenomenologia. Ele fala isso nos manuscritos econômicos filosóficos. E por quê? Isso é uma coisa muito importante. A Fenomenologia foi pensada como uma introdução para o sistema. Só que ela é uma introdução em que sentido? Enquanto, por exemplo, o Kant com a crítica da razão pura tentava fundar o quê? Como é possível o conhecimento objetivo? Como é possível a filosofia? Basicamente, como é possível a filosofia? O Fischer vai fazer a mesma questão na sua doutrina da ciência. Só que, como eles respondem essa pergunta de como é possível o conhecimento filosófico, a partir dessa investigação a priori, transcendental, epistemológica. O Hegel fala assim, como a filosofia é possível? A filosofia é possível como resultado de toda a história até agora. a fenomenologia é isso, é a experiência dialética do desenvolvimento do espírito até o momento em que ele escreve sob o som dos tiros de canhões da batalha de hiena que está tendo. É só a partir desse ponto que a humanidade chegou a tal momento que é possível lançar um olhar para trás e conhecer, de fato, todo esse processo. Então, por isso, a fenomenologia é essencial. Que, muito embora é assim, na fenomenologia a gente não vai ter própria mente, isso é muito importante o conteúdo do sistema do Hegel, no sentido de que a gente não vai ter as categorias da dialética que vão aparecer só na lógica. A filosofia do direito tem lá, a eticidade é discutida na filosofia do direito, mas a gente tem a experiência em que essas categorias essenciais vão aparecendo ao longo da história. Então, por isso, e nessa experiência que a gente vê a dialética em movimento mais concreto, mais difícil, mas também mais concreto. e de certa forma, eu com isso encerro, essa experiência que o Hegel pensava a fenomenologia como uma escada, que leva a consciência ingênua para a consciência filosófica, ou para usar uma história de negócio, para a consciência crítica. A fenomenologia é essa escada, e basicamente essa escada percorre toda a história humana tomada em seus momentos mais importantes até aquele momento. Essa é a trajetória que, de certa forma, a gente decidiu empreender aqui. Esse é o convite também, acompanhar, subir com a gente essa escada que é a filosofia para o Hegel e que abre as portas para o pensamento realmente crítico. Acho que, como o próprio Marx falava, a dialética é essencialmente revolucionária e o pensamento crítico tem que necessariamente passar por Hegel, então necessariamente subir essa escada também. Valeu, Francisco. Ótimo. O Francisco está recordando essa transição da consciência ingênua para a consciência crítica. Isso é o grande Álvaro Vieira Pinto, um dos grandes filósofos brasileiros que esqueciam e que pegou essa pista do mestre Alberto Guerreiro Ramos, que também estudou Hegel. Eles estudaram. E a gente está descobrindo tudo pela via do Hegel. Também vamos separar aqui quem é hegeliano e quem não é no Brasil. E agora fala aí o nosso camarada grande Bruce Bastos Martins que também mora aqui em Floripa e eu vou delatá-lo. Ele é advogado, tem economista, tem filósofo, tem advogado aqui para você ver que tem de tudo. E tem filósofo também porque a Samanta é filósofa. Vai, Bruce, é contigo. Bem, boa noite a todos. queria cumprimentar principalmente meus camaradas aqui de longa data de grupo de estudo. É mais uma vez um prazer estar aqui para a gente falar de Hegel. E a todos vocês que estão aqui conosco também, é um projeto ambicioso, uma leitura sistemática de Hegel, aberta, para todos que queiram conhecer essa obra. é um projeto audacioso, ousado, mas é preciso ter insistência, é preciso persistir nesse caminho, porque eu estou de certa forma convencido que é o único caminho para a não conformidade. É o único caminho para uma real transformação. E eu vou falar por quê. Respondendo a pergunta, o meu caminho a Hegel, como é que um jurista formado no que tem de mais positivista foi cair em Hegel? Bem, quem conhece alguma coisa do direito sabe que uma das grandes obras que nós temos é a teoria pura do direito, de um filósofo Hans Kelsen. E essa teoria pura do direito é um certo diálogo com a crítica da razão pura de Kant. É um método a priori que busca uma certa ascipsia, um certo afastamento das proposições. No caso de Kant, proposições que são metafísicas, ou seja, você afasta todas as proposições metafísicas para lidar com proposições que iniciam com a experiência e que são desenvolvidas na normatividade do entendimento, das estruturas a priori. E Hans Kelsen vai fazer de certa maneira a mesma coisa com uma categoria muito particular que ele vai chamar de norma fundamental que é basicamente estruturar a experiência de modo a se ater às proposições que são jurídicas e afastar todas as demais, proposições religiosas, proposições morais, ou seja, você estabelece um método e esse método lhe permite conhecer o objeto. Não é por acaso que é um positivismo jurídico. E a minha formação não é só de jurista, não sou somente advogado, a minha formação na academia ela ainda é direcionada para o direito tributário. Eu fiz mestrado na PUC, estou fazendo meu doutorado e quem conhece a escola é uma escola essencialmente analítica, ou seja, o direito já é positivista e a minha escola ela ainda se aprofunda na filosofia analítica. Eu estou falando aqui de Circo de Vienne, eu estou falando aqui de Wittgenstein, do Tractatus, eu estou falando de todos esses autores que de certa forma viveram um giro linguístico e que fazem das proposições, dos cálculos proposicionais, das fórmulas, ou seja, dos objetos do entendimento a ciência. A ciência de certa forma é essa coisa estanque que um método pode dominar e poder dizer no tempo o que é verdade, o que é científico. Pois acontece que o camarada Romulo ele colocou uma coisa fantástica que Reggio pulula por todos os autores de uma certa forma ou de outra. E eu estou falando da minha experiência que é a experiência de alguém que estuda a filosofia da linguagem e vai viver nas suas inadequações. Ou seja, a dinâmica do tempo, a história não autoriza, não permite que a filosofia da linguagem se sinta tranquila na sua percepção e na sua descrição de mundo. E eu senti isso estudando. Eu comecei a ler, por exemplo, o estruturalismo linguístico, de Ferdinand Sussir. A gente sabe que Levi-Strauss, depois Jacobson vai pegar toda aquela linguística do curso geral de Sussir e aquilo vai se desenvolver no estruturalismo. E aí você percebe como autores que vão trabalhar a dinâmica da linguagem na sua perspectiva tia crônica ou na sua perspectiva das diferenças vão identificando uma mudança, uma dinâmica, como, por exemplo, eu estou falando aqui de Voloshnov, que foi um autor que eu li com Marxismo e a filosofia da linguagem e aquilo ali mudou a minha percepção. Porque quando eu estava estudando Sussir, toda a atenção dele se voltava para o sistema dos signos, o que ele chama de a ordem sincrônica da linguagem. E o que que faz Voloshnov no Marxismo e a filosofia da linguagem? ele vai colocar o seguinte, é que você está dentro de um entendimento da linguagem, que é um sistema, a língua, tentando descrever o fenômeno linguístico. Mas se você for entender isso na história e na participação da fala do enunciado, você percebe aqui a história entrando no teu sistema e mudando todo ele. a dialética entre a fala e a língua, que é a linguagem, vai destruir, vai desconstruir, vai mostrar a inadequação desse seu sistema. E quando eu li aquilo, eu percebi, pô, mas que cacete essa dialética? O que é isso que ele está falando? Ele está desconstruindo o meu sistema, está pondo em movimento o meu sistema, está mostrando a inadequação do meu sistema e do meu método? Estava lá a palavra dialética e eu não fazia a mínima ideia do que era. Aí eu fui estudar outros autores que também são, digamos assim, homenageados na minha escola. Edmund Husserl, com a fenomenologia. A fenomenologia de Edmund Husserl, aquela ciência rigorosa das essências, das intuições categoriais e que isso vai se desdobrar, a gente sabe, na ontologia fundamental heideggeriana, até chegar na hermenêutica filosófica de Gadner. Eu estou falando isso porque na minha escola nós não somente estudamos a filosofia da linguagem, mas também acompanhamos a hermenêutica filosófica, que é basicamente a ideia da fusão de horizontes, de uma conversação entre o texto presente e a tradição, etc, etc. E aí eu lendo Verdade e Método, eu percebo que nos últimos capítulos, Gadner inicia um diálogo, um diálogo muito profundo com a dialética hegeliana, porque Gadner disse valendo uma dialética que ele chama de platônico-socrática, mas que ele estava num diálogo profundo com a dialética hegeliana, para poder dizer, olha, a minha dialética não é a dialética hegeliana, mas, de certa forma, eu estou tendo que me valer de uma dialética para explicar esse fenômeno. novamente aquele termo, dialética. E eu estudando Gadner, estudando filosofia da linguagem, estudando esses autores e todos eles me remetiam a um movimento, a uma dinâmica que o formalismo da minha escola não explicava, era insuficiente, era inadequado para o movimento. Então, Hegel, surgiu Hegel. E Hegel foi um filósofo que eu tive muita dificuldade, ainda tenho dificuldade, eu acredito que todos aqui têm dificuldade para compreender e, novamente, por que a dificuldade? O camarada Romulo colocou muito bem, é tentar entender, né, idealmente o movimento do real. Essa é dificuldade, porque é entender de forma, na linguagem, né, o dissolver de toda substância, o dissolver de toda figura, o dissolver de toda inadequação que é a autoreflexividade do sujeito. Então, e eu achei fantástico, porque quando eu comecei a ler Hegel, ele começa pela certeza sensível. olha que interessante, eu sou da academia, a academia vem e fala para mim, isso eu sou, é o positivismo, é o século que a gente está vivendo ainda, o positivismo, não me venha com um objeto de estudo sem antes estabelecer um método, quem é da academia já ouviu isso. E quando o Hegel vai começar sua filosofia, ele não começa por um, então vamos lá, vamos definir o método, vamos definir os conceitos que vamos trabalhar, vamos definir um objeto de estudo, ele começa pela certeza sensível, ele começa, vamos falar o que está aqui agora, ele começa a filosofia assim, ou seja, na forma mais bruta, direta, é a certeza sensível, o imediato na tua frente, e aí, me fala algo sobre isso, esse é o que Hegel fala, me fala algo sobre isso, e ali ele já começa as inadequações, que eram inadequações que o formalismo ele não tem como lidar, ou se vive num mundo invertido, em que se despreza todo o movimento real que passa por trás da cabeça, e se sente seguro e conformado com o formalismo e o entendimento, e aqui é uma crítica que vai do direito à economia, e eu acho que todas as ciências positivistas, ou se propõe a enfrentar e compreender a dinâmica do real, a dinâmica do movimento, essa diacronia da história que não autoriza uma linguagem que diga isto, é isto e sempre será isto. Então, como é que eu cheguei a Hegel? Errando. Errando e tentando superar meus erros. Tentando cada vez conhecer mais, de maneira a tentar entender a inadequação daquela figura anterior que eu estava preso. e aí eu cheguei a um autor que basicamente está me ensinando que essas inadequações não vão cessar. E entender a superação de uma figura para entender a sua forma mais complexa é esse o exercício dialético que não se aprende em manual, não se aprende em texto de WhatsApp, não se aprende se não for levado a sério, se não for comprometido esse estudo. e é difícil porque toda a nossa formação histórica, toda a nossa estrutura social, ela te impõe o formalismo, ela te impõe a lógica aristotélica, ela te impõe a verdade de uma linguagem que está ali para falar a presença metafísica, as coisas como são. E qualquer inadequação tem que ser expurgado, porque o que importa é essa verdade. Então, a dificuldade já está em enfrentar a nossa educação, a nossa maneira de perceber, a nossa forma de querer de certa forma compreender e se sentir satisfeito. Isso é uma certa fuga da angústia, fuga do medo, fuga do desafio que é estar sempre na dissolução de uma substância que é a representação. O que não significa invalidar a representação, o que não significa invalidar o entendimento ou formalismo, mas é entender a sua insuficiência na compreensão, a sua necessidade e insuficiência e necessidade de superação para outros entendimentos cada vez mais complexos e entender a mudança por uma passagem que vai estar sempre entendendo a lógica do real. Por isso que pensar nesse sentido é pensar o ser, porque o ser se movimenta e o pensar precisa superar suas inadequações para acompanhar o movimento do real. E se não tivermos êxito nessa empreitada, não há determinismo. Não há um determinismo que vá dizer à superação são as condições dadas historicamente nas quais nós participamos. Na sua autoreflexividade, aqui a participação social de cada ser social é uma certa lei tendencial para a mudança, o que não significa que ela virá. Então, um projeto como esse do Iela, esse proposto pelo Nilda é muito audacioso, é ousado, porque é convidar quinhentas e poucas pessoas, mil e poucas pessoas a vamos superar, vamos vencer, vamos ver qual é a figura mais complexa que passa, que supera essa. E isso depende de um trabalho, um trabalho que é o pensar, um trabalho que é linguístico, um trabalho que é a própria reflexão. então, em certa forma, a obra de Hegel, aquela que parece a mais hermética, aquela que parece mais difícil, é talvez a mais prática, é talvez a que tenha a sua dimensão mais compreendida na ação. O pensar é uma ação de superação que Hegel nos mostra com a dialética. E ele começa a dar certeza sensível para nos mostrar que é esse comprometimento em não aceitar uma figura diante da contradição que vai nos levar às mudanças, que vai nos levar às superações. E aqui é que eu cheguei em Hegel. E eu diria que é aqui que eu percebo que a minha história na academia, a minha história de formalismo, de filosofias da linguagem, de giros linguísticos, de Schillick, de Carnap e de todos esses sistemas de referências linguísticos cujo método já estabelece o objeto e isso é fazer ciência, estão me ensinando a desconstruir para superar. E aí uma nova compreensão e uma nova gramática é falada. Então, eu queria dizer, inclusive, eu vou fechar esse meu primeiro momento dizendo que muito antes de eu me enveredar e de me banhar na filosofia da linguagem, paralelamente, existe um autor que foi sempre aquele que mais mexeu comigo do ponto de vista da filosofia que é Spinoza. E parecia até então que Spinoza e a filosofia da linguagem que eu lia eram caminhos completamente distintos. Eu não sabia como essas coisas poderiam se envolver. E quando eu percebi que o desenvolvimento da filosofia da linguagem me levou a Hegel e aí eu fui saber que a substância em Spinoza influencia muito o idealismo alemão que em Hegel na sua reflexão vai se tornar um sujeito. Aí foi quando eu vi Spinoza na filosofia de Hegel e aí eu disse é aqui que eu vou estudar é aqui que eu vou porque parece que como não poderia ser diferente o fim era o início. Eu cheguei em Spinoza a partir de uma reflexão da linguagem que me levou a Hegel e lá no início eu já tinha as minhas inclinações para Spinoza. O que não significa que o meu objeto de estudo seja a filosofia Spinozista mas é que Hegel pega o racionalismo lá de Spinoza como influenciou o idealismo alemão e vai levar isso para outros níveis de reflexões que a meu modo de ver são ainda mais ricos e mais complexos e completos na história em que ele viveu. Então eu acho que da minha parte para falar como eu cheguei a Hegel e como eu conheci Nildo eu acho que essa frustração com a academia com o formalismo acabou nos colocando no mesmo caminho e hoje eu estou muito feliz porque com esse grupo e com esse projeto me parece que há a possibilidade de uma lei tendencial à mudança diante de tanto de tanto de tanta situação de um momento que tudo tende e parece ao conformismo ao positivismo e em última análise ao liberalismo. Então é isso meus camaradas essa era a minha parte e vamos começar o curso. Bueno vocês viram aí não se apavorem com essa linguagem do Brusque você vê que ele vem da filosofia e ele já entrou no assunto tem um monte de coisa metade do que ele falou também não entendi fica tranquilo é difícil a gente vai mas é é do processo naturalmente que eu estou como a gente trabalha toda semana a gente acaba entendendo e para você que está nos assistindo os 580 570 que permanecem firmes desde o começo e mais os 1500 que vão assistir depois é é assim que é o bicho aparece feio no começo então a gente vai vendo e vai discutindo já tem várias pessoas que mandaram muitas perguntas no chat a gente vai responder algumas aqui que foi selecionada pelo Matheus nós aqui não estamos eu pelo menos não estou vendo o chat mas o Matheus está selecionando e eu queria só reforçar isso vocês viram aqui quatro exposições a do Sandro a do Francisco a do Romulo a do Bruce a minha e e cada um tem um caminho até Hegel você vai ter o teu e inclusive a utilidade do Hegel você vai ver você que vai ter que descobrir isso aí mas você o que você não pode ocultar é saber que você já está totalmente implicado nisso inclusive estando ou não no curso se você tiver no curso de trabalhar duro você vai começar a dar uma resposta para todas as perguntas que você tiver algumas dessas respostas você vai conseguir aqui outras é da tua própria trajetória agora em todas as exposições aqui vocês viram o conteúdo político dessa decisão de estudar Hegel isso é muito importante o conteúdo profundamente político e no Brasil e sobretudo nos dias que correm a política parece estar brigada com a teoria não está essa miséria política ela está orientada teoricamente vocês tem que saber disso está orientado filosoficamente isso tem uma agenda que é estabelecido nada no mundo dos homens ocorre por acaso aqui está todo mundo não adianta dizer eu não sabia eu fui desavisado todo mundo tem que está todo mundo implicado nessa trama aqui percebe como é que é então e Hegel é para dar consciência sobre isso consciência plena disso como recordou aqui o Francisco a transição de uma consciência ingênua que é consciência para uma consciência crítica consciência em si para si lá do camarada Marx a apropriação hegeliana do Marx então para isso que a gente está então uma das questões aí que já colocaram aqui é alguém que podia destrinchar o título em seus termos fenomenologia e espírito alguém disse acredito que a escolha feita pelo Hegel foi criteriosa estou curioso sobre isso quem é que quem é que vai nessa aí olha aí o Chico Ari Chico Ari é o meu chará então vai aí então essa é uma pergunta muito boa vocês que são vocês que são Francisco que se entendam é isso aí não mas todo mundo vai ter um pouco para falar nisso porque o Bruce já já tocou nisso aquela coisa tem a fenomenologia do Russell e que desemboca em Heidegger no existencialismo e esse termo fenomenologia é muito utilizado você tem fenomenologia na psicologia e bom não tem nada a ver com o que o Hegel faz e realmente não é à toa dele usar essa expressão vamos lá pegar pelo título fenomenologia e espírito basicamente quer dizer o que é o espírito que se torna fenômeno é o espírito enquanto o seu processo de desenvolvimento torna-se fenômeno a forma fenomênica do desenvolvimento do espírito cuja forma essencial vai ser desdobrada na lógica e no sistema mais ou menos isso é aquela ideia da experiência que a gente vai ter do desenvolvimento do espírito e a questão do espírito não é menos importante porque tem uma tendência quase dominante hoje em dia de ler a fenomenologia pegar parte pelo todo ler só uma parte ler só até o capítulo 4 o famoso capítulo 4 a dialética do senhor do escravo o problema do reconhecimento fazem muito isso e bom se a gente pega a estrutura da fenomenologia ela tem uma parte da consciência uma parte da consciência de si a parte do espírito que é um capítulo do espírito e depois a religião a religião que é basicamente saber absoluto essas questões mais intrínsecas da estrutura da fenomenologia a gente vai entrar depois mas olha o que acontece quando pegam e param numa parte geralmente nessa parte da consciência de si a fenomenologia é uma fenomenologia do espírito e não da consciência de si por sinal consciência de si era a filosofia propriamente do Kant e do Fisch esse caráter puramente reflexivo da consciência que reflete sobre si mesmo apenas o Hegel vai mudar o âmbito da questão ele vai botar a questão no âmbito do espírito que basicamente a gente buscar uma definição para o espírito seria basicamente a incorporação das estruturas fundamentais do gênero humano na sua história uma forma dele incorporar a história do gênero humano nessa figura que ele vai chamar de espírito então não é uma filosofia da autoconsciência não é uma filosofia reflexiva em termos epistemológicos a consciência de si é superada no espírito e o Hegel ele fala lá para o capítulo da religião que só o espírito como um todo tem história então como é que a gente vai entender essa historicidade esse espírito que se torna fenômeno em seu devir histórico se a gente para e pega uma parte só como se fosse o todo então isso é uma tendência muito comum que tem hoje em dia e que os meus camaradas vão poder falar muito disso depois e que é basicamente essa deformação consciente de Hegel para basicamente sustentar teorias que estão muito aquém dele especialmente teorias pós-modernas e liberais que basicamente funcionam para justificar o estado de coisas atual então voltando fenomenologia do espírito é o espírito que se torna fenômeno que aparece que pode ser experienciado o fenômeno é aquilo que aparece a gente pode ter experiência dele então é basicamente isso o espírito que se torna fenômeno é o espírito não a consciência de si então sempre a questão da historicidade fundamental em primeiro plano obviamente ela não vai aparecer imediatamente em primeiro plano a gente demora para chegar ao espírito mas é um processo necessário porque até a gente ter a consciência do que é o espírito de que todo o espírito estava por trás de todas aquelas figuras da consciência é o trajeto que a gente vai percorrer eu acho que não sei se respondi bem mas é mais ou menos essa ideia que está por trás boa Matheus pode subir outra pergunta aí Matheus e bom e claro que todos aqui o Rômulo o Sandro e o Bruce podem também evidentemente fazer algum comentário se considerarem que é necessário agora adicional eu queria complementando a resposta que o Francisco deu tem também uma pergunta ali da Deana que ela perguntou gostaria como o Hegel elabora essa transição da consciência ingênua para a consciência crítica acredito que nesse processo tem um conflito isso e como o Hegel se enquadra nisso eu acho que ela eu acho que ela quer eu acho que ela quer colocar aí Hegel contra Álvaro Vieira Pinto o Álvaro Vieira Pinto na obra dele sobre consciência e realidade nacional ele faz também um inventário do trajeto de consciência ingênua para a consciência crítica não é um pulo não ele faz toda uma tipologia dos tipos de consciência intermediários é muito bom o Hegel a resposta simples é o seguinte é o livro todo é a obra toda no prefácio o Hegel abre um prefácio dele com uma crítica aos prefácios em geral por quê? porque o prefácio ele tem sempre o mau hábito de pegar o resultado da investigação e colocar lá abstrair ele de toda a investigação e colocar lá ele como sendo o conhecimento conhecimento como se fosse o mero resultado da investigação o resultado podendo ser sintetizado numa proposição simples sujeito predicado a verdade está no todo sei lá alguma coisa assim então o sujeito a substância é também sujeito esse tipo de proposições que a gente tira da obra do Hegel mas que assim abstratamente elas não fazem o menor sentido não fazem nenhum sentido isso não faz sentido na medida em que você tira ela do contexto em que ela foi produzida então a crítica que Hegel faz no prefácio é precisamente a crítica dessa atitude dessa conduta que é uma conduta supostamente científica uma conduta que cientistas exercem de pegar o resultado de uma investigação e considerar apenas aquilo o conhecimento Hegel vai falar não é a totalidade que é o conhecimento daí a verdade está no todo a totalidade do que o processo inteiro de obtenção de investigação do conhecimento mais o seu resultado quando você pega uma parte desse processo inteiro você isola ela esquece o processo e dizer seu conhecimento aí que você aí que você tá atingindo apenas aquilo que é mais vazio e mais abstrato né então o que que acontece essa transição da consciência ingênua pra consciência crítica se é que dá pra fazer essa analogia com esses termos usados pelo Álvaro Vieira Pinto pra obra de Hegel essa transição ela começa no capítulo 1 sobre a ter certeza sensível e termina no saber absoluto no último capítulo de certa forma toda a experiência que ele tá colocando ali que Hegel coloca nessa obra é a experiência da consciência da sua fase mais ingênua pra sua fase mais crítica pra sua fase científica digamos assim científica no bom sentido né porque do saber realmente do conhecimento efetivo e é interessante falando aqui esbarrando um pouquinho na questão da lógica porque a gente vai aquela coisa que a gente que o Bruce falou muito bem pra justificar toda essa essa linguagem nova que Hegel usa pensem vocês como é que vocês conseguem formalizar no discurso na linguagem uma realidade que é evanescente uma realidade que tá em transição Hegel constantemente coloca o problema de se formular algo que você enquanto você tá falando ele já mudou não é raro Hegel começar uma frase com uma proposição e terminar a frase a mesmo mesmo período contradizendo como ela iniciou isso não é isso não é raro isso acontece isso é isso faz parte da tentativa que ele tá fazendo de acompanhar esses processos de mudança não só processo de mudança exterior mas os processos de mudança do pensamento alguém ali perguntou a dialética existe também na natureza tem essa polêmica ela existe apenas na natureza ou só na sociedade ou só no pensamento esse é o tipo de armadilha que bom a gente não precisa cair aqui é tipo definir a dialética mas eu digo que a título de expediente didático dá pra dizer o seguinte ora a natureza muda a sociedade também muda você pode muito bem dizer bom ela é dialética ela muda pouco importa se ela é dialética se nós não conseguimos compreender como através do pensamento como através da estruturação do nosso raciocínio nós conseguimos abarcar essa realidade dinâmica num sistema conceitual esse é o grande gênio do Rio ele consegue fazer isso é o primeiro que realmente consegue fazer isso então só concluindo o segundo o segundo ponto da pergunta da Adriana também é muito interessante acredito que nesse processo tem o conflito eu não sei exatamente o que ela quer dizer com conflito mas é muito interessante que a obra de Hegel a primeira vez que eu peguei a fenomenologia normalmente quando você pega uma obra filosófica você tem algumas proposições que são consideradas verdadeiras como princípios e você e essa verdade não muda até o fim da obra você toma esses princípios como verdadeiros deduz eles deduz deles algumas outras verdades corolários e pronto a verdade não muda ela é eterna na maioria dos filósofos Hegel se você pega o primeiro capítulo você vê que ele coloca a partir da certeza sensível um critério de verdade o critério de verdade é a certeza daquilo que nós temos do objeto que nós temos imediatamente diante de nós no entanto na segunda página ele já diz não errei ou seja a consciência ela começa dessa maneira ingênua ela logo descobre quando chega numa etapa superior que ela começou errado isso é constante a cada etapa nova você vai olhar para trás naturalmente a etapa era inicial você não pode ter acertado de primeira ela é unilateral ela é incompleta ela vai estar de uma certa forma errada então Hegel vai seguindo nesse processo de consciência ingênua que normalmente ela abstrai de tudo ela apenas considera o seu objeto e a partir de uma postura contemplativa ele fala bom vou analisar qual é esse objeto o critério de verdade é que ele está na minha frente e na medida que a gente vai avançando os critérios de verdade vão mudando porque você vai percebendo o erro dessa postura em determinado momento da obra isso que é fenomenal aparece uma dialética do senhor e do escravo o que significa que a consciência na medida que vai se tornando paulatinamente crítica ela eventualmente vai perceber que o próprio processo de obtenção do conhecimento dela está condicionada por relações de dominação está condicionado por uma relação de conflito social isso está condicionado a posição que você ocupa nesse conflito vai influir no processo de obtenção do conhecimento na sua investigação isso e do nada isso é completamente inaudito antes sem precedente você está lá eu quero saber o que é o conhecimento quais os critérios para saber o que é o conhecimento do nada você descobre que você é um escravo isso não acontece então nesse processo de obtenção de conhecimento você descobre que você está enredado numa sociedade em relações de dominação e aí entra com muita com muita com muita clareza a consciência do próprio conflito em que você está inserido e como você não pode abstrair dessa situação de conflito social e de dominação no próprio processo de obtenção do conhecimento por isso que a gente e aqui eu concluo por isso que a gente está aqui falando a gente está falando de um estudo de filócrita do Hegel no entanto a gente está aqui sempre colocando a crítica à universidade a esse conhecimento a essa tentativa de obtenção do conhecimento estéreo completamente apartada da realidade completamente apartada das relações de dominação da sociedade de classes do momento do capitalismo independente que nós estamos passando e tudo mais espero que tenha dado uma luz aí nessa resposta certamente Ron certamente Mateus aqui olha só nós aqui quase ninguém abandonou a sala que é uma boa indicativa uma boa indicação agora o que nós precisamos o pessoal vai ler a introdução e o prefácio vocês já estão aí atracados eu estou recebendo aqui no whatsapp muita gente do Brasil inteiro que eu conheço gente de tudo quanto é canto dizendo olha estou com vontade e tal um monte de gente estimulada então eu acho que seria muito importante agora que eu quero dizer para todos os que mandaram perguntas nós agradecemos todas as questões elas serão atacadas durante todo esse todo o curso mas agora a gente precisa preparar com êxito a nossa primeira reunião entrando na coisa na obra e a obra começa com prefácio e uma introdução e eu fiquei realmente estarecido quando depois eu fui entender isso o Marx a ideia de que uma obra de fato não precisa ter o prefácio e a introdução é inútil já tem que entrar na coisa então quando eu fiquei pensando aqui Marx vários falaram do Marx aqui o Sandro etc quando você pega os três tomos do Gundrice que é o rascunho do Capital o Marx dedica dez páginas lá ao chamado método da economia política está lá nos Gundrice quando ele escreve o Capital ele não dedica uma linha a isso ele já coloca o método analisando a coisa analisando o Capital isso é profundamente hegeliano eu não eu não entendia isso até eu ler o prefácio e a introdução quer dizer eu digo pô claro o método não é que está o método em Marx tu tem que ir buscando né hein Sandro ele fica dizendo olha agora salário igual a preço e vai cortando e vai cortando e tu vai indo atrás disso quando a gente lê a fenomenologia e a introdução e o prefácio já se declara já as luzes já aparecem já aparece ali então meus estimados daqui a 15 dias a gente vai se encontrar tem um monte de perguntas tem um monte de perguntas tem um monte de perguntas aqui acadêmica um monte de perguntas acadêmicas eu por mim eu elequido pergunta acadêmica eu já vou aqui conspirar contra pergunta acadêmica aqui não é o reino da liberdade isso aqui é o reino da liberdade por quê? porque não é porque o reino da liberdade não existe quando a gente liquidar o capital a gente vai ter uma chance mas o que eu quero dizer para vocês todas as perguntas de vocês são muito importantes é o que mobiliza mas agora tem uma coisa que mobiliza mais do que tudo que é estudar o prefácio e a introdução que é a nossa próxima aula então para essa eu quero pedir aqui para todos os camaradas que estão aqui o Sandro o Francisco o Bruce e o Rom que comentem isso preparando vocês para a próxima aula então eu queria recordar aqui o seguinte é barra pesada mas é para ti esse curso está sendo feito para você para tu não ficar aí escutando o Pondé ou escutando o Olavo de Carvalho os imbecis nada abandone os imbecis e abandone o Ronetti todas essas coisas essas quinquilharia todas que estão por aí tudo abandona tudo vamos direto no Hegel depois tu volta para ver e fazer tua própria comparação nós estamos com um clássico então esse prefácio essa introdução são decididamente maravilhosos é uma pedreira como toda pedreira dura e profundamente poética é uma beleza isso é uma beleza é quase como uma revelação é um negócio extraordinário então o que que vocês vão ler isso aí vocês vão se atracar nisso agora essa é a tarefa para aqui é 15 dias e o que que eu estou sugerindo aqui como é um esforço individual claro que tem um monte de gente aí na outra da linha se vocês puderem se reunir em grupos os que são conhecidos como nós estamos fazendo aqui é muito bom ler em grupo então preparem como eu digo para os meus alunos de economia política a primeira coisa que eu faço em sala de aula é preparar uma aula essa é a pergunta eu já sei o que dizer na aula se eles não perguntarem nada eu vou lá dar uma aula é impossível dar uma aula você não pode dar uma aula você pode dar uma coisa você pode dar uma caneta uma aula não pode isso é uma impossibilidade o pessoal ficar recitando Paulo Freire para cá para cá para cá para cá nunca entendeu coisa alguma uma aula tem que ser construída então vocês tem que estudar isso aí vocês tem que isso tem que colocar no centro da existência no centro claro que vocês podem fazer outras coisas tudo mais a vida mas vocês tem que estar no centro desse negócio a introdução e o prefácio isso é um tesão supremo pela teoria então vocês vão colocar isso aí vocês vão preparar a aula nós já estamos aqui e eu vou reler e todo mundo vai reler e esses caras aí já leram 85 vezes esse troço nós vamos tudo de novo mas você tem que ler então você que tem que pegar a aula El Toro Polos Cuernos você tem que pegar isso aí e vir para a aula você vem para a aula como se fosse ensinar isso que a gente só aprende quando a gente tem que ensinar isso aí a experiência me deu quando você tem que ensinar uma coisa é que você estudou porque se não é muito difícil então o que eu estou sugerindo que a gente faça uma reflexão aqui meus queridos vocês estão em casa e nós estamos aqui em casa também nós o grupo aqui sobre o prefácio a introdução breves orientações dois, três, quatro minutos aí para cada um estou sugerindo aqui uma hipótese se vocês quiserem propor outra coisa também pode é orientando esses 500 camaradas que estão aqui agarrado no Hegel né o nosso guru agora o nosso guru é o Hegel agora é o cara é é a verdade é a luz e a vida embora o último capítulo da fenomenologia seja a religião aí vem chumbo grosso no negócio então vocês peguem isso aí e nós vamos fazer um comentário que fica para cada um deles fazer um comentário sobre o prefácio e a introdução para orientar a leitura de vocês para vocês já pegarem no pique e não desanimar é duro é no começo é uma linguagem é uma gramática é um idioma é difícil e é maravilhoso valeu? e não é nenhum prestígio para as perguntas que vocês fizeram fizeram muitas perguntas eu sei como é que é isso mas é é nós não estamos aqui para responder perguntas estamos aqui para fazer vocês trabalharem vocês tem que trabalhar tem que estudar o Hegel entendeu? então já fica aberto aqui para todos o Bruce o Sandro o Romulo e o Francisco é essa aí e veja a absoluta maioria aqui ficou na sala né nós chegamos a 580 570 530 é normal né o pessoal é uma hora de 48 o pessoal está acostumado com esse negócio de youtuber youtuber é a morte do pensamento isso é o fim é tu que tem que trabalhar ninguém vai aprender Hegel pegando aula de youtuber não dá ou vai pegar Hegel como cursinho não nós estamos aqui numa outra jogada hein nós estamos aqui estimulando você a trabalhar duro Hegel monte teu próprio grupo aí e aí nós vamos interagindo e vamos fazendo então agora essa parte final aqui é um comentário de cada um sobre o prefácio a introdução orientação para a próxima aula valeu quem começa eu começo posso ir é só um minuto dois no máximo só para comentar pelo menos a parte que mais é que mais me chamou atenção quando eu fui estudar Hegel que eu insisto nisso eu vim de uma escola que estudou o positivismo jurídico e o positivismo jurídico começando lá com Kelsen ele foi muito influenciado por Kant e essa primeira experiência que vamos ter com o prefácio é um diálogo já por exemplo que Hegel faz com vários autores isso aqui é importantíssimo identificar com cada autor que Hegel já está dialogando naquele prefácio mas o Bruce Bruce já diz aí que o Hegel não cita ninguém né é eu acho que a gente de toda obra que a gente leu ele cita um autor talvez ou dois no máximo um cita um um Bênis de Derrô o único só o enciclopedista só o enciclopedista e no capítulo 4 lá pra frente então é comum o Hegel iniciar um diálogo com algum filósofo e você não percebeu o que ele está fazendo isso é complicado porque Hegel tem ironias Hegel tem colocações que te fazem achar que ele está sendo sincero quando ele está fazendo uma ironia está fazendo tirando traça com algum filósofo e tu nem percebeu é difícil acompanhar Hegel nessas sutilezas e eu vou fazer só uma colocação que é o diálogo por exemplo que Hegel faz com Kant eu insisto nisso porque a normatividade do a priori ele vai se dissolver na experiência do real esse é o ponto central e a normatividade do a priori é o fundamento da ciência positivista é o método anterior ao objeto é o método que vai definir o objeto estudado e dentro de um sistema controlado a partir de referências e normatividades a priori você vai estudar o fenômeno e eu insisto porque a experiência do prefácio a experiência da fenomenologia é sentir na experiência do dissolver do método dos a priori das figuras do entendimento então eu que vim do direito eu que vim de uma ciência positivista na sua forma mais profunda que é o positivismo o positivismo lógico a filosofia analítica fui estudar Hegel e fui vendo como as metodas como os a priori vão se desconstruindo vão se superando em figuras cada vez mais complexas quando o real invade o entendimento e o real invade o entendimento numa mediação que faz com que você assuma uma unidade de contradições de contraditórios porque você tem um entendimento e você tem a mediação que não é aquela figura mas que a determina na relação na mediação e é essa experiência pelo menos que eu tive com Hegel que já está no prefácio o diálogo com Kant que é esse alerta o alerta dos a prioris o alerta das categorias esse é um alerta que já está lá no prefácio que é a própria crítica do prefácio um a priori ao conhecimento a experiência do conhecimento então essa é a colocação que eu deixaria aqui para os colegas para ouvir até os demais camaradas vai lá Sandro manda bala você está sem som Sandro aqui acompanhando o depoimento dos camaradas da formação de cada um todo mundo de alguma forma na sua formação acadêmica se depara com esse antagonismo entre poderíamos chamar de um positivismo propriamente dito e de uma formação crítica eu acho que aqui os filósofos acompanharam e viveram isso os filósofos que depois se desenvolveram dentro de uma trajetória do pensamento crítico e eu como economista também nós economistas assim como o Bruce viveu o positivismo lógico dentro do direito nós vamos viver lá isso também sobre outras formas sobretudo da economia liberal da economia neoclássica do formalismo matemático então pegando um pouco a deixa aí do Bruce nesse formalismo mais temático nós temos ali em abundância a ideia muito forte positivista do princípio de algo que precisa de fundamentos e esses fundamentos são de certo modo elaborados a priori e eles que garantem a consistência do processo lógico do pensamento que reproduzem o real nós os marxistas e quando era professor de marxismo eu fazia esse exercício temos uma experiência completamente diferente nós já partimos de certo modo dessa apropriação do Hegel pelo Marx que não existe ou não há como um processo rigoroso e legítimo no sentido positivo do termo então de alguma forma poderíamos dizer que os marxistas estão mais familiarizados com isso e quando eu estudava tinha alunos de Marx e me perguntavam qual é a dificuldade dos alunos de entender Marx a dificuldade é isso que foi colocado aqui de diversos modos diferentes e que vale para o Hegel também como se apropriar como apreender uma realidade mutante como apreender um processo que se transforma qual é então isso e eu acho que algum não sei quem falou isso acho que foi o Hegel acho que foi até o Niu não o Bruce que a nossa educação que no fundo é um sistema a educação é o próprio sistema capitalista se colocando como uma necessidade ele nos coloca diante dessa ciência ou desse apreender que se faz com princípios portanto nada de além então essa é uma das dificuldades eu acho que os novos leitores de Hegel terão como se como se preparar para para aprender um filósofo que de uma forma é o da dialética moderna não é moderna não é que trouxe o movimento ou que encorregou o processo como um movimento isso eu acho importante e está no prefácio então assim o prefácio é um texto longo um texto difícil e dada o caráter de uma entrada no prefácio propriamente normalmente as pessoas que se apropriam desse texto não estão preparadas para o estilo então muitas vezes acontece isso que o próprio Bruce nos colocou o Hegel tem um estilo e muitas vezes ele dedica vários parágrafos a refutações que não consegue mais ou menos definir o objeto isso confunde então tem um aspecto digamos assim de apresentação que cria que cria certas dificuldades para o leitor imediato um leitor que se apropria agora da obra dele por quê? é o que tem com isso ao longo dos nossos estudos aqui que nós vamos fazer nos vários capítulos nós vamos perceber que é possível sim o Hegel identificar dentro do texto certas regularidades simples de transições o Bruce tem uma boa ele pega pela mão aqui e faz uma síntese do que ele colocou no capítulo então ele faz síntese e a gente pode já com uma certa experiência na leitura essas sínteses elas aparecerão ao longo do texto quer dizer aquele momento luminoso e o Hegel quando começa a expressão ele é brilhante podemos dizer assim é muito expressivo é muito ele consegue realmente esclarecer sintetizar o que ele está desenvolvendo então essas assim é é regularidades que aparecem são essas sim e aparecem as transições também nos finais dos capítulos também isso é uma coisa muito importante cada final de um capítulo de certo modo ele nos prepara para o capítulo seguinte isso a gente aprende também isso é uma coisa muito importante a gente vai aprendendo isso vai aparecer aquele aquele clímax que vai de alguma forma enlaçar o capítulo o final de um capítulo com o início de um outro capítulo com uma transição que poderia me chamar assim que sempre se apresentam assim como uma transição de uma figura de consciência que é uma mudança no objeto e é uma mudança no sujeito então isso nós vamos aprender também e para finalizar essa relação sujeito-objeto proente ou substância-sujeito que vão ser muito caras no desenvolvimento do estudo do Hegel ele tem ela aparece de forma bastante geral mas importante e agora quando vocês lerem a introdução que segue o prefácio propriamente nos parágrafos de 82 até 85 86 ali podemos dizer que o Hegel coloca na forma geral essa questão que depois vai nos acompanhar ao longo do texto como uma organização geral da relação do jeito que houve importante então convido esse exercício de ler esse exercício de ler o relacionamento do longo completo e ele tem um estatuto próprio também dá para dizer que o prefácio ele tem um estatuto de obra próprio e bastante diferente e curioso porque o Hegel nos diz aquela frase nos diz que o prefácio é desnecessário nos dizendo assim a coisa mesmo não se apresenta ao longo do seu desenvolvimento não há como portanto o método de expor não pode pressupor nada já acabado e fixo nenhum resultado acabado e fixo é real não dá conta da coisa mesmo se é incorporado para o processo do seu vir a ser e isso também nós vamos aprender vamos familiarizar com essa ideia e não é uma ideia fácil de transitar por ela mesmo porque modifica nos seus aspectos particulares então é isso eu acho que é uma minha parte eu acho que é isso sobre o prefácio ótimo Sandro Rômulo bem rapidinho tem uma tem uma inscrição lá numa obra do Dante que é a inscrição do inferno que é vós que entrais abandonai toda a esperança eu vou ser bem sincero vão ter parágrafos inteiros para o primeiro leitor do prefácio da introdução que vocês não vão entender uma palavra a dica que eu dou é a seguinte não parem porque para quem está lendo pela primeira vez vai até o final não entendi esse parágrafo nada disso aqui continua em vez de falar desisto ou então volto e lê de novo não vai embora porque isso faz parte inclusive da própria lógica que Hegel está mobilizando ali você no início você consegue entender melhor o início depois que você está um pouquinho mais adiante então a sugestão que eu faço é faça uma primeira leitura direto se você chegar e fizer ah esse parágrafo não entendi vou procurar um comentador então aí você vai de parágrafo em parágrafo você não vai conseguir terminar essa leitura até a próxima aula então a a sugestão que eu faço é é um caminho bem árduo de desespero e angústia como Hegel diz no entanto teve uma pergunta que falou ah não tem uma leitura auxiliar bom tem várias leituras auxiliares eu até não tenho nenhum problema quando eu comecei a ler a fenomenologia eu pegava qualquer leitura auxiliar comentador da fenomenologia que eu podia né se vocês tiverem esse tempo façam isso agora nós estamos aqui precisamente para pegar junto essas partes mais difíceis e dar uma luz ali para quem está começando agora então a dica que eu faço é se der tempo pode até pegar outra nós temos bibliografias auxiliares mas se não é tempo leia pelo menos direto o prefácio e a introdução é muito importante que seja uma leitura que vocês captam 10% do que Hegel está tentando passar ali para uma primeira leitura é muita coisa e e é para isso que vai servir aqui essa aula precisamente para a gente desfazer alguns nós é esclarecer alguns contextos com quem que ele está dialogando e tudo mais mas é é muito importante que vocês não desistam é a partir do momento que vocês encontrem um parágrafo uma frase que vocês não entendam porque senão não tem leitura até hoje tem parágrafos frases ali que eu não entendo não tem problema a gente vai vai indo adiante é isso ótimo ótimo olha aí vou usar o carteiraço aqui o Romulo faz um doutorado sobre ciência na lógica e está ali sofrendo é assim entendeu quando ele terminar a tese de doutorado dele ele vai voltar a ler tudo de novo e outras questões isso é interminável e tem questões que ele vai desprezar e vamos embora é a vida que vai decidir ué disciplina Francisco vai e arremata é também bem rapidinho aqui o Romulo ele deu a deixa o próprio Hegel ele fala ele se refere ao caminho que a gente vai traçar na fenomenologia aqui ó como o caminho da dúvida ou com mais propriedade o caminho do desespero e não é à toa mas é necessário que seja assim né porque que é esse prefácio né eu vi alguém nos comentários falou que ele escreveu um meta prefácio isso é basicamente isso ele escreve um prefácio pra dizer que você não tem não tem caminhos alternativos não tem preparações o negócio é acompanhar a coisa mesmo isso que a gente volta aquilo que a gente falou que não tem a priori porque toda filosofia na sua época vivia embaralada nessas questões né qual que é o fundamento do conhecimento como é que a gente pode estabelecer a priori de modo transcendental o método correto pra conhecer o Hegel escreve o prefácio pra detonar esses caras e basicamente falar que não tem atalho é se abandonar a coisa mesmo é acompanhar o movimento e percorrer o caminho do desespero não tem outra questão e também a linguagem do Hegel é um negócio que assusta né e olha não tem como tangiversar não o Hegel escreve mal né ele escrevia antes da fenomenologia ele escreveu alguns textos anônimos e o pessoal ganhava que era ele que tava escrevendo acho que o cara falava assim dá pra saber que é o Hegel pelo estilo atroz mas apesar disso vocês vão ver que não assim é difícil é mas tem momentos o Nildo falou tem uns momentos de beleza uma ironia tão fina e que é literalmente uma leitura agradável né se a gente começar aí então é basicamente isso o prefácio é o Hegel discutindo por que não pode ter um prefácio por que você não tem um caminho que você traça antes do conhecimento por que não pode ter um conhecimento antes do conhecimento de fato então esse prefácio é essa ideia da fenomenologia basicamente então é isso o negócio é embarcar no caminho do desespero e a gente vai ganhar musculatura nisso porque não não tem outro caminho é assim que a gente vai desenvolvendo valeu Francisco olha só gente duas observações finais uma das bom não é preciso dizer que eu estou eu estou louco pelo Hegel se eu pudesse eu casava com o Hegel e o Marx ia ter que aceitar isso mas o que que eu quero dizer uma das belíssimas coisas do Hegel é que ele ele aproveita o erro nós discutimos isso em uma das nossas sessões e o o Hegel disse quem tem medo do erro tem medo da verdade a verdade a verdade isso é a prova real né então meus camaradas vocês que se inscreveram viram o tamanho do bicho encarem o bicho e não tenham medo do erro é isso que o Rômulo o Rômulo disse aqui ele disse porra está fazendo doutorado na ciência do lógico mas lá tem coisa que ele não e o Francisco ficou calaneando aqui que o Hegel escreve mal e aqui tem tudo tem uma trairagem aqui também entre nós então o que que precisa não temer o erro encarar essa experiência como uma experiência vital nas nossas vidas uma experiência político intelectual da mais alta importância vocês entram nisso sairão transformados dessa experiência com o acerto ou com o erro e vão errar muito aqui nós todos aqui estamos tropeçando sobre os pés ainda mas estamos caminhando às vezes nos arrastamos cai e nos arrastamos mas a gente não não solta eu acho que essa é essa é a primeira observação que eu queria deixar pra vocês aqui o erro faz parte desse dessa aprendizagem é assim que a gente aprende aprendendo com a própria experiência observando com disciplina com critério não é uma leitura fácil não é mas é um trabalho de filosofia de teoria de valorização da teoria que está tão em desprestígio no Brasil a teoria que é impressionante ela afeta o debate político basta ver as eleições qual é a ideia nova que saiu nessas eleições está todo mundo municipalizando as eleições não há uma discussão entendeu sobre aquilo que é vital mas isso não ocorre por acaso isso é a própria dominação em curso na universidade que deveria ser a casa do saber tampouco há preço pelo pensamento rigoroso o academicismo corrompeu completamente o desejo pra dizer aqui de maneira hegelianamente por isso e tem uma banalização de tudo inclusive de Hegel então o esforço aqui é pra retomar um rigor fundamental nós vamos encontrar a cada 15 dias você tem que colocar isso no centro da tua experiência quero repetir seja você universitário não universitário mestrando doutorando bancário desempregado contador advogado acabou de se formar em direito vai se atraca acabou de se formar em agronomia é pra ti mesmo acabou de se formar em economia ou não se formou em nada é bancário ou é aposentado agora está diante de uma experiência extraordinária então essa é uma questão pra nós muito importante uma experiência nós estamos vivendo essa experiência também quero dizer aqui pra vocês isso aqui saiu da dinâmica do nosso grupo e como o Iela tem uma capacidade convocatória uma credibilidade a gente decidiu colocar o Hegel no centro da reflexão a vida está pedindo o Hegel isso aqui não é uma escolinha aleatória nós vamos nos ilustrar com o Hegel pra contar no bar ou na reunião do partido que não decide nada nós estamos aqui pra nos armar com com a teoria forte com com rigor pra enfrentar os humores desse tempo terrível que nós estamos vivendo que não é mais terrível que outros tempos é é a mesma coisa então estão todos convidadíssimos trabalhem duro no prefácio na introdução preparem a aula daqui a cada daqui a 15 dias daqui a 15 dias preparem a aula preparem como se vocês fossem fazer a exposição eu queria dar essa sugestão depois de tantos anos dando aula que aqui vários deram vários são professores vários sabem como é que funciona prepare pega teu teu irmão pega de cobaia dentro de casa um irmão menor um cachorro um gato e vai explicar o prefácio e a introdução quando você conseguir fazer isso você já já tá que nem o Flamengo no outro patamar já tá no outro patamar já vai tá lá lá em cima quando tu se colocar verdadeiramente o tema de se apropriar cabalmente de Hegel e aí e da Fenomenologia do Espírito é uma grande obra uma obra maravilhosa eu tô aqui esperando como é que deve ser a ciência da lógica que outros já estão lá o Romulo já tá trabalhando e outros já estão aqui eu não entrei na ciência da lógica mas eu vou lá eu tô obstinado com isso e quero que essa seja uma obstinação de todos vocês então queria agradecer aqui o Maicon e o Matheus tiveram na na técnica nós vamos estar nos comunicando por e-mail vocês podem mandar os e-mails lá pra pra plataforma Moodle da Federal de Santa Catarina é muito prazeroso pra nós que o IELA esteja fazendo essa iniciativa com tamanha repercussão nós temos mais avise pra quem vocês quiserem nós temos mais uma semana de prazo para inscrições depois fecha e não abre mais e como nós não vamos disponibilizar essas aulas tão cedo também não vai pensar que isso vai pro pro YouTube depois esse negócio de aprender com o YouTube não tem tem gente que quer se tem gente que quer aprender com o YouTube em 30 minutos vendo um vídeo ah eu vi um vídeo vi um vídeo não viu nada meu filho ah tu viu um vídeo sobre o que? sobre Hegel? não viu nada tu não sabe nem como é que escreve Hegel nada vai ter que ler a obra então substitua o vídeo pela leitura você só veio aqui nesse debate aqui porque você está lendo no outro lado morte ao YouTubers fim o reino dos livros da reflexão teórica do coletivo do trabalho não tem outro jeito então eu quero bradar aqui peguem a fenomenologia leiam o prefácio e a introdução estudo e nós vamos fazer aqui uma discussão vai ter eu acho que é o quem apresenta é o é o Francisco e o Romulo né que apresenta que já está estipulado eles vão apresentar vocês vão estar acompanhando anotando tudo no livro num caderno do lado que nem o Marx o Marx anotava tudo em caderno do lado Marx não riscava livro o Marx ficava anotando tudo em cadernos cadernos dele cadernos do Prescott caderno de tudo um monte de cadernos que está nas obras completas então vocês pegam vão anotando o que vocês entenderam o que vocês não entenderam e vão estudando algumas perguntas serão respondidas aqui outras jamais serão respondidas você que vai ter que responder mas aqui você vai ter um ambiente estimulante intelectualmente mas é você que trabalha você não vai ficar sentado comendo pipoca vendo um youtuber não é você que tem que trabalhar essa é a jogada valeu estimados imenso agradecimento pelo reconhecimento do Iela pelo trabalho desse grupo aqui que é um grupo que está trabalhando para nós e na medida que estamos trabalhando para nós estamos trabalhando aí para que essas aulas sejam fecundas sejam estimulantes e seja o combustível para a gente ter teoria firme para romper a dominação burguesa que é isso que interessa ninguém está aqui para nós estamos aqui pensando na transformação radical do Brasil na superação do capitalismo dependente periférico desse sistema todo que é um horror o Bruce disse muito claramente lá a escola é o próprio sistema então a graduação mestrado e doutorado é o próprio sistema que está operando contra você e está operando contra a classe trabalhadora contra a maioria os que pagam a conta a mais-valia do tio Marques está lá tudo então estude trabalhe duro aí nós estamos trabalhando duro aqui e vamos embora valeu? qualquer coisa lá na plataforma muda pode mandar e-mail está todo mundo ligado aqui nós não vamos estar respondendo e-mail está tudo começando tem uma angústia quero dizer aqui para usar a categoria do Hegel a angústia o cara já quer ir para o chat colocar a pergunta dele e a resposta dele calma calma está tudo começando temos vários meses pela frente e estamos na fenomenologia entramos na coisa agora vamos descobrir o que nós queríamos na coisa o que a coisa tem para nos dizer e vamos embora foi um prazer estar com vocês divulguem para todos aqueles que querem ainda tem uma semana para fazer inscrições depois fecham-se as inscrições e todos os documentos as aulas etc nós vamos colocar lá na plataforma Moodle da Universidade Federal de Santa Catarina vocês podem consultar onde vocês acessaram aqui o acesso a aula remota e nós vamos embora valeu? Rômulo Bruce Francisco Sandro um beijo para a Samanta na próxima ela tem que estar aqui firme e para todos vocês que estavam nos escutando um grande abraço e até daqui a 15 dias valeu? valeu pessoal boa noite boa noite camaradas boa noite a todos hein pessoal bons estudos também vamos lá isso aí é